Senhoras e senhores, boa tarde. Vamos dar prosseguimento hoje ao nosso ciclo de palestras Sena Madureira, com uma palestra que é de total relevância para todos nós, brasileiros, amantes dessa terra, e que será proferida pelo General de Brigada, Luiz Eduardo Rocha Paiva. Vou passar a ler o currículo do nosso palestrante. General de Brigada veterano Luiz Eduardo Rocha Paiva, aspirante oficial da arma de infantaria na AMAM em 15 de 12 de 1973 e promovida General de Brigada em 31 de março de 2003, passando a reserva remunerada em 31 de julho de 2007, quando era secretário-geral do Exército. Realizou o curso de aperfeiçoamento de oficiais da ESAO em 1982 e de Estado-Maior em 1988 e o de Política Estratégica e Alta Administração do Exército em 2000, ambos na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, ECM. Sendo instrutor, entre outros, dos cursos de infantaria da AMAM e da ESAO e do curso de Altos Estudos Militares da ECM. Em 1985, estagiou na 101ª Divisão de Assalto Aéreo Terrestre dos Estados Unidos, onde fez o curso de operações aeromóveis na Air Assault School. Em 1982, foi observador militar da ONU em El Salvador, ONU-SOL, como chefe de um centro de verificações das operações de paz. Em 1994 e 1995, fez o curso de Estado-Maior na Escola Superior de Guerra do Exército argentino. Em 1998 e 1999, comandou o 5º Batalhão de Infantaria Leve, Regimento Itororó, em Lorena, São Paulo, quando cumpriu missão de pacificação em conflito entre o MST e fazendeiros do sul do Pará, em 1998. Como oficial-general, foi chefe da assessoria especial do gabinete do comandante do Exército, encarregado de implantar o programa Excelência Gerencial do Exército, comandante da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, no triênio 2004-2006 e secretário-geral do Exército em 2007. É professor emérito da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, diretor de geopolítica e conflitos do Instituto Sagres, membro da Academia de História Militar Terrestre do Brasil e conselheiro da Comissão de Anistia do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, cargo voluntário e sem remuneração. Eu vou chamar para as palavras iniciais o nosso presidente, General Sérgio. Permissão, General Tibau. Cearense, quando sobe no tijolo, não para. General Ronald, General Tibau, General Pimentel, amigos de marinha, amigos e amigas, sócios, convidados. É um prazer, uma satisfação imensa ver essa frequência prestigiando o nosso ciclo de palestras. Falar do General Rocha Paiva é chover no molhado, é pleonasmo, ler ritmo. O General Rocha Paiva, me lembro bem, naquela comissão da inverdade, numa entrevista ao vivo, deu um nó gótico no entrevistador e levantou a moral de muitos brasileiros que estavam assistindo aquela entrevista ao vivo. E, diante desse currículo que todos acompanharam, o General Rocha Paiva, além dessas missões que ele ocupa, ele sempre está fazendo artigos, palestras, inclusive, nessa semana nós tivemos muita sorte, porque está à disposição da nossa Escola de Comando Estado Maior. Desde já, muito obrigado, General, pela sua disponibilidade. E não tenho dúvida nenhuma que, nesse momento tão delicado de inflexão do nosso Brasil, Brasil, onde nós poderemos optar por Brasil subida acima, o Brasil ladeira abaixo, exercendo a obrigação cívica, não é direito não, obrigação cívica de votar. Eu agradeço reiteradamente ao General Rocha Paiva e passo a palavra ao nosso ilustre palestrante. Eu agradeço a oportunidade de vir aqui falar aos senhores e senhoras um pouco sobre o nosso Brasil. Agradeço a presença aqui de antigos chefes, o General Tibau, o mais antigo aqui presente, mas tem tanta gente aqui que eu conheci, com quem eu convivi, e eu fico muito satisfeito de poder falar aos senhores, em especial ao meu antigo diretor de formação e aperfeiçoamento, quando eu fui comandante da ICM, o General Ronald, pela sua presença aqui. No currículo da gente tem muita coisa que a gente fez e não faz mais, foi e não é mais. Me perdoem um pouco da emoção, mas é só no início, o soldado às vezes fica meio emocionado mesmo. Mas acontece que alguma coisa que não está especificamente no nosso currículo. Eu sou, vou ser sempre, vou levar para o túmulo, a grande glória de ser um soldado de infantaria do glorioso Exército Brasileiro. Eu sou filho de um veterano da Força Expedicionária Brasileira. Meu pai foi tenente do Regimento Sampaio, condecorado com a Cruz de Combate por Ações Meritórias em Campanha. E tem mais uma coisa. Eu nasci no dia 7 de setembro. Alguém aqui nasceu no dia 7 de setembro? Eu sempre faço essa pergunta. E quando alguém diz que nasceu, eu pergunto. Nasceu na hora da independência? Porque eu nasci na hora da independência. Então, eu pedi ao general Vilas Boas, já que ele tem muito a ver com o nosso projeto de nação, que mandasse uma mensagem para os senhores e senhoras, e ele fez isso, e eu estou trazendo essa mensagem aqui, vou lê-la. Essas são as palavras do meu colega de turma, amigo e chefe, general Vilas Boas. Diz o general Vilas Boas, não estou seguro sobre quem possivelmente estará nesse evento, o que não impede que expresse uma saudação aos antigos comandantes, igualmente aos senhores generais, a meus ex-comandados e instrutores, senhores oficiais, senhoras e senhores civis. Aproveito para resgatar uma dívida que me acompanhou desde que entreguei o comando do Exército. Qual seja, não ter vindo ao Rio de Janeiro para agradecer pelo apoio que a atualmente designada reservativa sempre me proporcionou. Voltando agora para o objetivo dessa atividade, o general Rocha Pai virá apresentar-lhes o projeto de nação. A ideia desse plano surgiu da constatação de que desde os governos militares, o Brasil não contava com o planejamento dessa natureza. Um parâmetro motivador surgiu da comparação com a China. No início dos anos 90, nosso PIB era superior ao do país asiático, cuja mola impulsionadora foram os planos de desenvolvimento renovados a cada cinco anos e seguidos rigorosamente. O objetivo orientador do projeto consiste em proporcionar convergência e integração entre os setores produtivos e, igualmente, é importante garantir a sua continuidade. Adaptação às concepções particulares de governos e a outros setores que o adotem. As atividades de elaboração foram empreendidas numa parceria entre os Institutos Sagres, General Vilas Boas e Federalista, com a participação de 40 colaboradores de diversas áreas sob a coordenação da diretoria do Instituto Sagres. Trabalho de fôlego, que buscou profundidade e abrangência por meio da consulta a centenas de especialistas, garantindo-lhe o caráter holístico e democrático. Não obstante, o plano foi rotulado por setores da mídia ideológica, militante, como autoritário, elaborado por militares, e, segundo ela, a ser posta à execução quando dá tomada do poder. Vejam só. Quando a coisa incomoda, o que que inventam? A coordenação do projeto tomou a si o encargo de divulgação, e o general Rocha Paiva, que aí está, lhes vai apresentar com riqueza de detalhes os fundamentos e demais aspectos desse primoroso trabalho. O Brasil já tem um projeto de nação, ele tem autoria, mas o seu dono é o valoroso povo brasileiro. Um forte abraço e, Brasil acima de tudo, general veterano Vilas Boas. Eu não sei se eu estou falando muito alto, mas é coisa de soldado, pode ser que eu tente falar mais baixo aqui. Então, nós vamos falar sobre o projeto de nação. Um Brasil sonhado, que tem um horizonte de 2035, não quer dizer que o projeto seja até 2035 e acabou. Não, a gente faz um planejamento de longo prazo e, a partir daí, ele vai se estendendo ao longo dos tempos. Porque o nome é projeto, mas, na realidade, é a proposta de uma política nacional, portanto, de longo prazo. O Brasil sonhado. O projeto de nação, a sua necessidade é uma unanimidade. Todo mundo sempre fala que o Brasil não tem projeto. O Brasil agora tem um projeto. Vamos lembrar algumas coisas que antecederam a esse projeto. Nos anos 1960, o Brasil era o 48º PIB do mundo. De repente, em 1984, a 8ª economia do mundo. Alguma coisa aconteceu nesse período. Alguma coisa semelhante ao que fosse um projeto de nação, alguns projetos de nação. Tivemos, no tempo de JK, os 50 anos e 5, e nos governos militares, nós tivemos os programas nacionais de desenvolvimento. Ora, se um sistema não tem um norte, cada membro segue uma direção e há uma dispersão de esforços. Se a cada mudança da cabeça do sistema, entenda-se país, entenda-se governo, houver uma mudança, implicar numa mudança de tudo, só haverá recomeço e nunca uma base segura para evoluir e prosseguir. É como um avião que corre na pista, não decola, tem que taxiar e começar tudo de novo. Um projeto de nação, ele dá foco, dá continuidade ao sistema, à nação, dá autoconfiança aos seus componentes e credibilidade à sua liderança. Não é que eu vou preferir estar andando aqui. Vamos ver se o problema vai apontar com isso, que ele vai falar aqui, mas vamos ver. Está andando para ouvir, não é? Então, o nosso objetivo aqui é conhecer, valorizar e divulgar o projeto de nação, e que seja também o objetivo dos senhores. Conhecendo e divulgando, valorizando e divulgando. Eu vou deixar aqui com os senhores, com o clube, um exemplar do projeto e em mídia também, eletrônica. E, se os senhores forem no sagres.sagres.com.br, e os senhores encontram o projeto de nação lá. Nosso sumário. Vamos fazer uma introdução, vamos falar como foi elaborado o projeto, ideias de como implementar. Ele já está com o governo atual, já foi entregue ao governo em maio desse ano. A verdade contra-ataque é exatamente o que eu vou falar contra aquilo que saiu na mídia militante, contra o projeto de nação. Uma ideia do que norteou a elaboração do projeto, que é no final dessa primeira parte, o Brasil sonhado. E vou mostrar a relação direta do projeto de nação com o setor de defesa, o segmento de defesa, exatamente porque eu estou aqui no clube militar, então vou mostrar uma relação direta do projeto de nação, porque os senhores vão ver que alguns temas estratégicos estão relacionados à segurança nacional, não só à defesa nacional. E depois, então, vamos a uma conclusão. Aquela ali é logo do projeto. O projeto é dividido em temas estratégicos, os 37 temas estratégicos, distribuído em quatro áreas temáticas. A gestão estratégica do Estado, o desenvolvimento nacional, a segurança e o bem-estar da nação. Então, esse é o logotipo do projeto. Foi feito em parceria entre os Institutos SAGES, eu sou diretor de geopolítica e conflitos do Instituto SAGES, sou conselheiro e membro da diretoria do Instituto General Vilas Boas e colaborador do Instituto Federalista do Paraná. Então, aquelas quatro áreas estratégicas, um programa de Estado, um Estado tem como obrigação sua, através de uma gestão efetiva, de uma gestão eficaz, garantir o desenvolvimento, segurança e bem-estar da nação. Por isso que são as quatro áreas temáticas do nosso projeto. O projeto tem um cenário foco integrador com 37 cenários temáticos, que são os temas estratégicos, que são aqueles que nós levantamos como os que vão ter maior impacto no Brasil nesse período até 2035. E no projeto, além dos cenários temáticos, do cenário foco integrador, tem uma proposta de objetivos políticos, ou objetivos nacionais, como queiram, e diretrizes político-estratégicas, que dão o rumo para o país ter uma gestão estratégica competente pelo Estado, o desenvolvimento responsável e perene, eu não falo sustentável, porque isso aí dá uma ideia, uma outra conotação, é o desenvolvimento responsável e perene. A segurança interna e externa efetivas, o bem-estar e a paz social, para que o povo brasileiro tenha a justiça, a liberdade e a felicidade que tanto merece. O Estado, no nosso projeto, nós o enxergamos como o Estado facilitador e indutor do desenvolvimento e do bem-estar, e não como gestor centralizador. Aí sim, muito mais nessa parte, quando fala de segurança. Mas o desenvolvimento e o bem-estar da nação, o Estado muito mais como indutor e facilitador dessas questões. E aí, o projeto de nação, na realidade, o nome projeto ficou como... É um nome que todo mundo conhece e fala, é projeto de nação, mas, na realidade, ele é a proposta de uma política nacional, ou de uma grande estratégia nacional, ou de uma estratégia nacional. Esse seria o nome certo, mas ficou sendo projeto de nação, porque assim é conhecido e todo mundo vai entender o que a gente quer fazer. As origens desse projeto. O Instituto Sagres e o Instituto Federalista já estavam conversando sobre a possibilidade de elaborar um projeto de nação, uma proposta de um projeto de nação. Aí, no final de 2019, nasceu o Instituto General Vilas Boas, que tem três eixos estruturantes. O das tecnologias assistivas para essas doenças raras, o acervo do General Vilas Boas, e o outro eixo estruturante era um projeto de nação. E, então, o Vilas Boas, conversando comigo, naquele tempo ele ainda conseguia conversar, e eu disse assim, não, eu tenho a obrigação moral com esse companheiro que fez o que fez pelo país, está precisando de alguém que toque esse projeto, eu vou fazer isso aí, junto com aqueles com quem eu conseguir regimentar, e nós vamos fazer esse projeto de nação. E assim ele nasceu da parceria dos três institutos. O Instituto Sagres, onde eu já estava, ele tem pessoal experiente em elaboração de cenários e tem uma metodologia, ferramentas integradas de gestão estratégica. Então já tinha aí como fazer. O Instituto General Vilas Boas, tinha a marca Vilas Boas, onde a gente ia e falava que ele, o instituto dele estava no projeto, as portas eram abertas e muita gente queria colaborar. E o Instituto Federalista, que também tem uma rede de contatos e apoio institucional. E assim foi sendo elaborado esse projeto de nação. Algumas premissas desse projeto. Ele tinha que estar alinhado à Constituição Federal, particularmente no que diz respeito ao seu preâmbulo e título primeiro, onde estão os objetivos fundamentais e aquilo que rege as relações internacionais do Brasil, e ao marco legal existente. Outras premissas. Primeiro, ser apartidário, não estar ligado a partido nenhum e sem radicalismo de qualquer natureza. E independente, ele não podia ser nada como chancela de governo. Ele tem que ser não oficial. Vai assim, vai mais fácil. Não ser um produto acabado. Ele está pronto? Está pronto. Mas não é um produto acabado. Ele tem que ter flexibilidade para ir se amoldando ao longo dos tempos, porque os próprios cenários têm que ser monitorados e as ações estratégicas têm que ser adaptadas às mudanças de cenário. O objetivo pode ficar lá na frente. Então, não é o fato de eu ter como objetivo atingir a um PIB per capita que esteja entre, digamos, as 30 maiores nações do mundo, as 50 maiores nações do mundo. Acontecer algum problema no meio do caminho, eu não preciso mudar o objetivo. Eu tenho que mudar a estratégia. Tenho que mudar ações estratégicas, mas não o objetivo. Então, não ser um produto acabado, e sim podendo ser ajustado. O importante é ter um projeto. O Estado como indutor e facilitador, e não centralizador. E aí está o perfil ideológico do projeto. Liberdade econômica com responsabilidade social. Vamos dar liberdade econômica para o progresso, mas com responsabilidade social, não abandonando as políticas públicas possíveis de serem implementadas para ajudar as camadas que, na sociedade, precisam de oportunidade para progredir. Liberdade econômica com responsabilidade social. E conservadorismo evolucionista. O conservador evolucionista, ele admite a mudança, ele admite até mesmo, em alguns casos, a transformação, mas não a revolução. Ele admite a evolução desde que calcada na experiência histórica, nas tradições, no costume e no amor à pátria. Esse é o conservador evolucionista. Esse aí é o perfil ideológico do projeto. Não ter dono, pertencer à nação. Ele tem autoria, quem fez, mas não tem dono. Pertence à sociedade civil e ao Estado. Não descer ao nível estratégico setorial. Senão nós teríamos aqui, em vez de um produto com... dessa largura, nós teríamos algo desse tamanho. Se eu fosse colocar, se nós fôssemos colocar estratégia econômica, estratégia científica e tecnológica, estratégia de defesa, essa coisa aí, bora. Então, o que ele tem ali? Ele tem um cenário integrador. Um cenário específico para cada um dos 37 temas estratégicos. Objetivos políticos e diretrizes políticos estratégicas para chegar naquele objetivo. As estratégias, o como fazer, isso a gente tem que deixar para os níveis setoriais. Senão nós vamos estar sendo uma proposta, estarem fazendo uma proposta de um Estado gestor e centralizador, o que não é o caso. Então, não descer ao nível estratégico setorial. Não propor estratégias setoriais. Levantamos a necessidade de que haja um centro de governo, que você tem lá o objetivo e tem as diretrizes. E esses objetivos e diretrizes correspondem a mais de um ministério. Tem que ter um centro de governo, que deveria estar na SAI, nós vamos ver aqui como é que a gente vê a SAI, para, reunindo os ministérios, orientar a elaboração de estratégias, não impor, orientar de modo que elas não percam o alinhamento com os objetivos e sigam as diretrizes emanadas. Disponibilizar ao governo, isso já foi feito, que recebeu o projeto, pode mudar, pode fazer as alterações que lugar necessário, nos colocamos à disposição, ninguém que trabalhou no projeto recebeu nada, o projeto não recebeu recursos públicos nem privados de ninguém. Foi tudo elaborado por modo voluntário, com gente que trabalhou sem receber nada. Entregamos ao governo em maio, em maio desse ano. Então, vamos ver como foi elaborado o projeto de nação. Aquelas quatro áreas temáticas, elas correspondem exatamente à organização, à estrutura de governo. Aquela área temática de gestão estratégica de governo está lá, Casa Civil, Secretaria-Geral, está lá a SAI, está lá o gabinete da Presidência da República. Área 2, Desenvolvimento Nacional, estão os ministérios ligados à área de desenvolvimento. Depois, na área 3, a área de Relações Externas e Segurança Nacional, está lá a Diplomacia, o MRE, a Defesa e o GSI, Inteligência Estratégica. E a área do Bem-Estar Nacional, Justiça, Segurança Pública, Meio Ambiente, Cidadania, Saúde e o Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Então, isso tudo é transversal. Ciência e Tecnologia está também ali na Segurança Nacional. Isso foi mais uma forma de nós nos organizarmos para estruturar o projeto. Nada disso é caixa fechada e hermeticamente trancada. O mercado e a sociedade civil estão inseridos transversalmente em todas essas áreas temáticas. Então, essa é a ideia das áreas temáticas nas quais estão distribuídos os 37 temas estratégicos. Tema estratégico é o quê? É aquele tema que vai ter um impacto, que nós julgamos que terá um impacto nesses 15 anos. Por exemplo, IDH nacional, segurança nacional, coesão nacional, globalismo, mineração, indústria. Então, os temas estratégicos são aqueles que estão relacionados a essas áreas aí. E aí estão eles. Então, nas quatro áreas temáticas, foram divididas em sete módulos ou eixos de temas estratégicos. Na geopolítica mundial, nós temos um tema que é nova ordem mundial multipolar com predominância de Estados Unidos e China. O movimento globalista mundial, porque ele tem impacto no Brasil. Inclusive, nas hipóteses que nós demos na pesquisa, uma das hipóteses que nós colocamos ali, não existe movimento globalista. E essa perdeu. Quer dizer que a maioria da população acha que tem um movimento globalista, que há esse movimento do globalismo. O futuro da democracia no Ocidente. As democracias estão falindo. As democracias estão falindo no mundo todo. E a gente tem que ter essa preocupação. Que democracia que eu quero para o Brasil? É democratismo ou democracia? Ameaças à soberania e a outros interesses do Brasil em seu entorno estratégico. Situação da economia mundial, demanda mundial por alimentos, isso impacta diretamente o Brasil. Na governança nacional, ter uma estratégia nacional, que é o próprio projeto que nós estamos propondo. O que quem deveria fazer era a SAI. Sistema ou modelo integrado de gestão estratégica. É o centro de governo. Evolução do IDH nacional até 2035. Corrupção no Brasil. Coesão nacional e sentimento coletivo de pátria. Isso nós estamos perdendo. Quanto ao desenvolvimento nacional, modelo de desenvolvimento econômico do Brasil pós-pandemia. Infraestrutura econômica do Brasil. Qual vai ser a matriz energética brasileira? Vamos tender para a matriz energética de menor consumo de gás de carbono, etc. de CO2. O Brasil no comércio exterior. O agronegócio no PIB brasileiro. A indústria. Exploração mineral, bioeconomia, o turismo e o custo Brasil. Aí vamos para ciência, tecnologia e educação. Ciência, tecnologia e inovação no Brasil. O acesso à internet no Brasil. A área de ensino. Ensino básico, ensino superior, ensino técnico, ensino superior tecnológico. Sistema de saneamento básico brasileiro. Sistema Único de Saúde no Brasil. Segurança e defesa nacional. Integração da Amazônia ao Brasil. Segurança e defesa e projeção do Brasil diante de restrições internacionais nos campos militar e científico-tecnológico. A evolução da inteligência estratégica no Brasil. A defesa cibernética no Brasil. Essa parte da cibernética voltada para a geopolítica internacional. E a outra parte de segurança cibernética voltada para a segurança interna, inclusive segurança pública. A situação da segurança pública no Brasil. E o sistema prisional brasileiro. Porque mais de 70% dos nossos detentos eles voltam a delinquir. Isso é uma taxa terrível. Isso é um problema que impacta diretamente a sociedade, ao bem-estar da sociedade. Elaboração do projeto. Primeiro passo. Elaborar cenários prospectivos. Elaborar um cenário otimista, um cenário mais provável. E da integração do cenário otimista com o cenário mais provável. Ter um cenário foco integrador. O que é esse cenário? É onde eu pretendo chegar. Até 2035. Então, nós fizemos uma pesquisa em vários trabalhos já existentes. Do IPEA, da CNI, do Estado-Maior do Exército, Eletrobras, Petrobras. E fomos levantando, primeiro, 102 temas estratégicos. Ora, fazer um projeto com 102 temas estratégicos é uma maluquice, não é? Então, espera aí, vamos integrar aqui, vamos eliminar esse, vamos fazendo... Chegamos a 60. Desses 60, nós consultamos 20 especialistas de diversas áreas. E pedimos o seguinte, desses 60, nos indiquem 20 que acham que são os que terão mais impacto no Brasil até... E são aqueles 37 ali. Mais impacto no Brasil até 2035. Aí eles fizeram, e daí nós extraímos 33. E ainda colocamos mais alguns. Colocamos globalismo, colocamos a questão do futuro da democracia, coesão nacional e sentimento coletivo de pátria, para não colocar patriotismo direto. Então, chegamos a 37 temas estratégicos. E aí? Ainda elaborando cenários prospectivos. Aqueles 37 temas estratégicos, para cada tema, existe uma incerteza crítica. Por exemplo, o IDH nacional. Qual será a evolução do IDH nacional até 2035? E aí tem essa incerteza. E aí tem as hipóteses. Vai ficar do jeito que está? O nosso IDH não vai melhorar? O nosso IDH vai melhorar muito? Vai melhorar pouco? Ou vai piorar? Mais ou menos isso. Os senhores vão ver que não é bem assim que fica escrito. E aí, com essas incertezas críticas, nós levantamos essas três a cinco, a seis hipóteses. Aí nós vamos fazer uma consulta que é na metodologia do Instituto Sags. Ferramentas Integradas de Gestão Estratégica. Se chama-se consulta Álgores. Essa consulta é feita a um público em geral e a especialistas. Então, o que vai acontecer com quem receber o caderno de consulta? Era um caderno com 95 páginas. em que tinha o tema estratégico. Por exemplo, mineração no Brasil. Aí ele, do tema estratégico, ele vai ler, peraí, eu sou farmacêutico, eu não entendo muito mineração. Então, ele vai ler a contextualização. O que é mineração? Qual a importância da mineração? Qual a situação atual? Quais as dificuldades? E a gente falou o seguinte, tem que ser resumido isso aqui. Porque quem vai receber isso para responder não pode receber uma bíblia. Então, uma página ou um pouco mais de uma página, se tiver gráfico. Então, a pessoa lê e entende o que é mineração. Porque cultura geral, muita gente tem. Mas ele ali vai entender mais um pouquinho do que é IDH, custo Brasil, mineração, defesa nacional. E aí, ele vai dizer, o perfil dele, ele não precisa se identificar, mas ele vai dizer, eu conheço muito desse assunto, eu conheço pouco, eu não conheço nada. Ele vai botar. Se é aquele que colocou que conhece muito, a pontuação para a sua opção já vai ser maior. E aí, ele vai dizer qual a valorização que ele dá para esse tema. Eu acho esse tema muito importante. Acho que IDH não tem importância nenhuma como tema estratégico. Eu acho que é muito importante. Ele vai colocar como ele vê a importância daquele tema. E aí vão vir as hipóteses. Então, a hipótese crítica. Como estará o Brasil em 2035 com o que diz respeito à IDH? Manteve-se como está, melhorou muito, melhorou pouco. E assim ele vai colocar a hipótese que ele julga a mais otimista e a hipótese que ele julga a mais provável. Aí, quando vem a resposta, a gente faz a tabulação. E aí nós vamos ver mais adiante como é que isso é feito. Então, o universo respondente, 2.500 pessoas leram o caderno com 95 páginas, viram o tema, viram a incerteza, se ambientaram, se contextualizaram, responderam aquelas hipóteses, 4, 5 ou 6, qual que ele achava mais otimista, qual que ele achava mais provável. A pessoa começava a responder ao caderno, parava para almoçar, fechava, ela estava salva, até onde ele chegou estava salvo, ele voltava e continuava. 2.500 pessoas responderam em todo o Brasil. É muito mais gente do que responde a essas pesquisas de opinião de eleição aí. E não é só dizer se ele gosta, se não gosta, se vai votar nisso ou naquele. Ele tinha que ler isso tudo. Na Fundação Getúlio Vargas disseram, isso aí não vai à frente. E foi. E dois meses depois nós tivemos que suspender, ainda tinha 3.500 pessoas respondendo, e infelizmente não puderam ser computados. Então, o que nós recebemos? De cada tema estratégico, com a sua incerteza crítica, qual a hipótese otimista, é a hipótese mais provável, para cada um deles. E aí... Opa. Vai. O que ele que vai responder, recebeu? Isso aí é o caderno de consulta que ele respondeu. Ele chegou no tema 9. Aí ele lerá. Evolução do IDH em desenvolvimento humano nacional em 2035. Qual a incerteza crítica? Situação do IDH nacional, fruto da implementação, ou não, de políticas e estratégias adequadas. Ah, tá bom. Então, essa é a incerteza. Contextualização. O IDH foi desenvolvido pelos economistas, fulano e fulano, teve como objetivo desviar o foco, que era muito em cima anteriormente, do crescimento da economia e da contabilidade da renda nacional, para políticas centradas em pessoas. Ele já está entendendo, então, o que é o IDH. Vem sendo usado, desde 1993, pelo PNUD, no seu relatório anual. Ele está se contextualizando. Desde 2010, novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH e os três pilares que o constituem. Opa. Saúde, educação e renda. Ele já está entendendo. E aí prossegue. Saúde. O que representa a saúde no IDH? O que representa a educação? E o que representa a renda? Ele está lendo. O IDH é utilizado como medida comparativa para classificar os países pelo seu grau de desenvolvimento humano e ajudar os países a classificar os países como? Países desenvolvidos, de 0,8 a 1. Em desenvolvimento, de 0,55 a 0,79. Subdesenvolvido, aquele ali. Aí ele, opa, vamos ver. Olha a situação histórica do Brasil. Agora eu estou vendo, eu que vou ter que responder sobre o Brasil, o que é mais otimista, o que é mais provável. Eu agora estou descendo para o Brasil. Olha lá como é que nós estamos. Até 2018. Vemos numa curva ascendente, depois estabilizou. O IDH, a referência mundial, é o índice-chave dos objetivos de desenvolvimento do milênio. No Brasil, é utilizado pelo governo federal e por administrações regionais, através do índice de desenvolvimento humano municipal. Vai até o município. O Brasil apresenta valores crescentes no IDH, mas alguns entes subnacionais ainda apresentam índice muito baixo. Numa ponta, temos a cidade de São Caetano, com 0,86, e em outra, a cidade de Olivença, com 0,493. Então ele sabe que o Brasil tem um índice geral de país em desenvolvimento. Não chegou ainda no 0,8. Aí ele já está vendo o tema, viu a incerteza, se contextualizou, ele vai dizer se ele tem muito conhecimento, pouco conhecimento, etc. Se ele diz que tem muito conhecimento, ora, a opção dele tem um peso maior na tabulação. Ele vai dizer se acha aquilo muito importante ou não para o país. E aí ele vai lidar com as hipóteses. É o passo seguinte, ainda no caderno de consulta. Então ele tem o tema, a incerteza, a contextualização, disse o seu perfil, a valorização, aí vem para ele. Indique, segundo sua percepção, a hipótese mais otimista, sem ser utópica, e a mais provável. Aí está lá a incerteza, que ele já viu, e tem ali as hipóteses. Vejam que foram cinco hipóteses. Eu estou dando isso aqui como exemplo, eu não vou apresentar os 37, não. Aí ele viu ali a hipótese A melhora, a hipótese B melhora, a hipótese C piora, a D piora, e a E melhora. Mas acontece que na primeira, há uma elevação dos índices nas regiões antideficientes, reduzindo a desigualdade. Então melhorou porque houve uma redução da desigualdade. Na hipótese B, melhorou, mas as regiões desenvolvidas cresceram mais e aumentou a desigualdade, o que não é interessante. Depois a hipótese C piora, na hipótese D piora, e na hipótese H melhora com a elevação dos índices das regiões desenvolvidas e das regiões antideficientes, reduzindo as desigualdades nacionais a níveis aceitáveis. Aí vem, e ele ali vai colocar qual dessas hipóteses ele acha mais otimista e qual é a mais provável. Então ele fez isso. Mas não fez. Agora foi. Então estão ali os percentuais. Então vejam que a hipótese A foi considerada mais otimista. E aí vem as hipóteses B, C, D, tudo mais ou menos igual, e a hipótese E também quase igual à hipótese A. E vem a mais provável. Vejam que o esforço foi na 27. Agora, o estudo que a gente faz é o seguinte. Tudo bem, a mais provável é a B. Mas vejam que há uma grande percentual daqueles que acham que vai melhorar. Então, na hora que a gente for fazer o cenário, o mini cenário para aquele tema, porque a gente vai pegar a hipótese mais otimista, a hipótese mais provável, e vai procurar fazer uma integração. O mini cenário daquele tema é que vai servir de base para a gente traçar o objetivo para aquele tema. Então a gente vai redigir considerando essas respostas aqui. Olha lá. A mais provável e as otimistas, mais otimistas que foram mais ou menos aquelas ali. Só que se eu ver a hipótese A melhora, a hipótese C melhora e a hipótese D melhora, eu tenho um percentual muito grande que está achando que vai melhorar. Então não basta ser a mais provável é essa e a mais otimista é essa, eu vou integrar essa aqui. A gente tem que fazer um estudo geral. porque muita gente está achando que vai melhorar. Ainda bem que o brasileiro é otimista. Aí a gente vai partir, então, em síntese, o que foi feito. Para cada tema estratégico, tem uma incerteza crítica. Para cada incerteza crítica, tem várias hipóteses, onde a pessoa responde e a gente faz a tabulação. Uma vez feita a tabulação, a gente pega a hipótese mais otimista, a hipótese mais provável, e, integrando as duas, a gente redige um mini cenário temático, ou mini cenário foco, que é que vai servir de base para a gente definir qual o objetivo político para aquele tema e quais as diretrizes político-estratégicas para aquele tema, antes a gente faz um levantamento, um levantamento de óbvios e oportunidades. Então, em linhas gerais, isso vai permitir que a gente tenha o traçado dos objetivos e das diretrizes político-estratégicas. Então, integrando aqueles 37 mini cenários, aquele mini cenário que a gente fez para cada tema, integrando esses 37, sai um cenário amplo, integrador, um cenário total. Aí, a partir do momento que você tem o mini cenário de cada tema, você faz, através de reunião, define os objetivos políticos, ou objetivos nacionais, e as diretrizes políticos-estratégicas, considerando as possíveis óbvios para chegar àquele objetivo, e você tem, então, o documento final, que é, a capa é aquela ali, tem o sumário, tem o cenário foco-integrador, que é aquele que foi construído a partir da integração dos 37 mini cenários de cada tema. Você tem o cenário foco-integrador, que está aqui, eu vou mostrar depois, 16 páginas. A parte 2, vem os temas, os 37 temas, cada um com sua incerteza, os mini cenários de cada tema, e, a partir dos mini cenários de cada tema, a gente definiu qual o objetivo político e qual a diretriz política-estratégica para aquele tema, considerando os óbvios. Aí a gente tem aqueles eixos que eu mostrei lá no início, geopolítica mundial, governança nacional, desenvolvimento, aí sim vai por diante. E aí... Acho que tem que tirar para cá. Vamos ver como é que ficou, no projeto de nação, como é que ficou aquele tema 9, evolução do IDH. A incerteza crítica, nós já vimos, a situação do IDH em 2035, fruto da implementação ou não de estratégias adequadas. O mini cenário foco, que surgiu da integração da hipótese mais provável com a hipótese mais otimista, aí surgiu esse mini cenário foco. O IDH é o índice dos objetivos de desenvolvimento humano no Brasil e é utilizado. Por que está repetindo? Não, porque aquele caderno de consulta morreu. Agora o que vai valer? Esse aqui. Então tem que ter uma introduçãozinha para cada um desses temas. O IDH é o índice-chave dos objetivos de desenvolvimento do milênio. No Brasil é utilizado pelas três esferas de governo, federal, estadual e municipal, tendo como propósito desviar o foco das políticas, normalmente centradas no desenvolvimento da economia e na contabilidade da renda nacional para as políticas centradas em pessoas. É o que é o IDH. Porque esse tema aqui, esse caderno aqui, a pessoa recebe sem ter recebido o caderno de consulta. Aquela consulta foi para o público que não é exatamente o que vai conhecer como os senhores agora. Então precisa a pessoa que está recebendo agora ter uma ideia do que é o IDH. Então vai o mini cenário foco, ele dá essa explicação. O IDH dos países desenvolvidos está entre 08 e 1. E dos em desenvolvimento entre 055 e 079. E dos subdesenvolvidos, está ali. Eu estou explicando o IDH. No início da década de 2020, o IDH do Brasil, como um todo, era 0,76, ocupando a 84ª posição, o que o colocava entre os países em desenvolvimento em termos de IDH. No entanto, as regiões mais carentes situavam-se abaixo desse índice. Em 2035, o IDH apresenta a evolução dos índices de regiões mais deficientes, reduzindo a desigualdade nacional e registrando o IDH geral de 0,8. Esse é o mini cenário foco. Eu quero chegar aí, não quer dizer que eu esteja aí. E eu vou traçar um objetivo e diretriz para chegar aí. Isso se deveu ao aporte relevante de recursos por sucessivos governos ao longo da década de 2020, bem como a implementação bem-sucedida de políticas e estratégias públicas e parcerias público-privadas nos três pilares do IDH, saúde, educação e renda das pessoas. Quanto melhor aparecem os três pilares, mais elevado será o IDH. E aí eu tenho o objetivo. Esse é o objetivo, e depois vamos ver que temos diretriz política-estratégica para chegar nesse objetivo. O objetivo é alcançar o IDH geral acima de 0,8, com redução das desigualdades regionais. E nós vimos lá naquelas hipóteses que algumas delas tinham redução e outras não. Nós queremos que seja com redução das desigualdades. Esse é o objetivo. E aí vamos para as diretrizes. Reduzir a diferença de IDH entre as regiões e municípios do Brasil. Aumentar a expectativa de vida do brasileiro. Reduzir os índices de evasão e repetência escolar. Aumentar o PIB per capita. Óbvio. A baixa efetividade e qualidade da prestação dos serviços de educação, saneamento e saúde. Deficiência do ensino técnico com prejuízo da qualidade e quantidade de mão de obra especializada e como consequência dos níveis de emprego e de renda de grande parte da classe trabalhadora. Dissonância entre as políticas públicas das esferas federal, estadual e municipal aplicadas nas áreas onde se avalia IDH. E baixo nível de emprego e renda. Aí os senhores dizem, mas é só isso? Acontece que são 37 temas e muitos dessas diretrizes e desses óbvios se repetem para outros temas. Então não era o caso que você está repetindo aí. Por exemplo, neste caso, IDH, são aplicáveis também à evolução positiva do IDH algumas diretrizes e óbvios listados no tema 21, que é o custo Brasil, tema 22, que é o PIB per capita. Se eu melhorar o PIB per capita, eu vou melhorar o IDH. Então não vou repetir aqui diretrizes que estão lá. Entendido? O 25, 26, 27, 28, que são relativos à educação, melhorando a educação, vai melhorar a qualidade de vida, a qualidade de renda e tudo, a empregabilidade, o saneamento, a saúde e a segurança pública. Então essa ideia tem que ficar. A gente não repetiu aquilo que já está em temas seguintes no que diz respeito a diretrizes, óbvios, etc. E aí, só como síntese do que eu falei até agora, nós temos quatro áreas temáticas, gestão estratégica, desenvolvimento, relações externas, segurança nacional, bem-estar nacional. Em cada área dessas, nós temos diversos temas e temos o tema com a incerteza crítica e com a hipótese. Aí nós vamos fazer aquela consulta para a elaboração de cenários. Essa consulta para a elaboração de cenários é feita com base nos anseios, na história, nas tradições do nosso país. Essa serve de base para a elaboração de cenários. E aí o que é que vem? Vem na gestão estratégica, nós temos, para cada tema, nós temos o seu mini cenário foco, que é o que vai servir de base para a formulação dos objetivos. Então, eu tenho, para cada tema, eu tenho a incerteza e, feita a tabulação, depois da consulta, qual a hipótese mais provável e a hipótese mais otimista, feita a tabulação, a tabulação, saiu o mini cenário foco e aí, a partir de reuniões, com o mini cenário foco de cada tema, nós levantamos um objetivo, às vezes tem mais de um objetivo, para cada um daqueles temas e aí depois, considerando óbvices e oportunidades, nós, outras reuniões, levantamos diretrizes políticas estratégicas para chegar àqueles objetivos. E aí nós temos, então, definido, com a diretriz política estratégica para cada tema, objetivo político para cada tema, considerando óbvices e oportunidades, nós temos o rumo. E, a partir de agora, o outro passo já vai ficar com os níveis setoriais. Então, o projeto de nação tem cenário integrador, aquele amplo cenário que integrou os 37 mini cenários, temas, mini cenário foco para cada tema, tem objetivo político de cada tema e tem diretriz política estratégica de cada tema. É isso que é o produto final. As estratégias setoriais, a partir daí, são a cargo dos ministérios. Eu não vou dizer aqui de cima, com 40 colaboradores, nem todos são economistas, dizer o que o Paulo Guedes vai ter que fazer no Ministério da Economia. Agora, eu posso dizer onde é que o Brasil quer chegar em termos de indústria, em termos de desenvolvimento. Aí ele vai traçar as estratégias. De modo que o Estado seja indutor e facilitador, facilitador, e não gestor e centralizador do desenvolvimento e do bem-estar nacional. Outro exemplo, consulta pública do tema 3, o futuro da democracia no Ocidente. Incerteza crítica, o futuro do regime democrático no Brasil em 2035, diante da cisão político-social evidenciada nas democracias ocidentais desde o início do século. Olha o tema como é que é instigante. Contextualização, o que é, a importância, os óbvios ser de certo. O perfil do respondente e aí estavam as hipóteses. O regime democrático sem aperfeiçoamento piora a coesão social, em consequência enfraquece a vontade nacional e o poder do Brasil para enfrentar os desafios do jogo geopolítico mundial. Hipótese B, que foi otimista, o regime democrático aperfeiçoado recupera a coesão social, em consequência, fortalecendo significativamente a vontade nacional e o poder do Brasil para enfrentar os desafios geopolíticos. Essa foi considerada a mais otimista. A considerada mais provável, o regime democrático parcialmente aperfeiçoado melhora a coesão social, em consequência, reforçando a vontade nacional e o poder do Brasil para enfrentar os desafios do jogo do poder mundial. E assim vem a outra. Uma outra é, não há cisão social na sociedade e sim iniciativas positivas de proteção às diversidades políticas sociais, parece discurso petista, mas é mais ou menos isso aí, não é hipótese. O regime democrático com suas reformas, quem põe restrições ao princípio da liberdade, mas recupera em parte a coesão social, em consequência, a melhora parcial na vontade nacional. A gente atrela a coesão à capacidade do país enfrentar os desafios. E aí, a hipótese mais provável foi a C. O que a gente faz? O mini cenário foco nada mais é do que eu ver o que é o mais provável, o que é o mais otimista. Se o mais provável está ruim, eu vou procurar um mini cenário foco, trazer o que está ruim para o otimista. De modo que isso aqui dê base aos objetivos que eu vou levantar. Quando o mais provável já está muito bom, pelo menos manter. Então, essa é a ideia da hipótese mais provável para a hipótese otimista. eu procurar sair do que é mais provável, se não for muito bom, para o que é mais otimista. E, ao redigir esse mini cenário foco, que é o que me vai levar de uma situação para outra, eu marco o objetivo e marco a diretriz. Então, essa é a ideia da tabulação. E aí, o que aconteceu? Essa hipótese Y é a mais provável e a otimista é a hipótese B, que foi fruto da pesquisa. E aí, o que aconteceu? Tema 3, futuro da democracia no Ocidente. A incerteza crítica, o futuro do regime democrático no Brasil em 2035, diante da cisão política e social evidenciada nas democracias ocidentais desde o início desse século. E o Brasil, inclusive. E aí vem o mini cenário foco. Isso a gente se coloca em 2035 e diz, nós, considerando essa situação, nós queremos chegar nisso aqui. Após um período de turbulências em que a sociedade pressionou por mudanças estruturais no sistema de educação e no sistema político, isso está acontecendo, mas não com a força que deveria. Surgiram novas lideranças que ocuparam espaços onde prevaleciam as antigas lideranças patrimonialistas, fisiológicas, em grande medida envolvidas na corrupção. Não é isso que está no Brasil e não é isso que a gente quer, uma liderança nova que dê um impulso nessa direção. a gente tem que botar um mini cenário foco, tem que ser algo desafiador e, de certa forma, otimista, senão a gente vai continuar do jeito que está. E ali está. Após o verdadeiro, novas lideranças que ocuparam espaços onde prevaleciam as antigas lideranças patrimonialistas, fisiológicas, em grande medida envolvidas em corrupção. Ainda existem nichos em que essas últimas exercem poder e influência, mas não há como negar que em 2035 o regime democrático está mais estável. Isso depende de nós no domingo que vem. Da mesma forma, houve um enfraquecimento das correntes políticas de ideologias radicais, reduzindo a cisão social e aumentando a coesão. Tudo isso elevou a capacidade do Brasil para enfrentar os desafios do jogo do poder mundial. Entenderam por que a militância de esquerda na mídia não gostou? Por isso aí. Aí não gostou. Caíram de pau. É um projeto militarista que quer permanecer no poder, etc. Por causa dessas coisas aí que tem no projeto. Mas vejam que eu não estou dizendo ali que essas lideranças radicais são de esquerda. Qualquer liderança radical, se for nazifascista, também não presta para nós. E dizer que o presidente... Eu não sou bolsonarista nem antibolsonarista. Já até me chamaram de melancia. Mas dizer que nós temos um governo nazifascista, vale. Tchau. Então, essa é a situação. Por isso eles não gostaram. Né? Opa. Aí tá. Era isso? Aí. Tema 3, objetivo. Fortalecer a democracia por meio de reformas institucionais que saneem as desfuncionalidades do Estado, neutralizem a corrupção. E aí está a liderança patrimonialista fisiológica que não quer largar o osso. o poder de ideologias radicais que no momento a única que nos ameaça é a de esquerda, grancista, marxista, porque liderança com força no Brasil nazifascista não existe. Só que a gente não fala aí, fala só lideranças radicais. Claro. De qualquer natureza. E valorizem o civismo e o liberalismo econômico com responsabilidade social. está aí o nosso objetivo e as diretrizes. Aperfeiçoar o sistema de ensino por meio do fortalecimento do sentimento cívico, da cidadania e dos valores morais e éticos, bem como da qualidade da aprendizagem. Isso incomoda a nossa esquerda. Incomoda. Aperfeiçoar o sistema político e jurídico de modo a que os princípios de justiça fruto da legalidade com legitimidade, aqui a legalidade é usada sem legitimidade, e liberdade exercida com responsabilidade. basilares nas democracias sejam prevalecentes na sociedade brasileira. Neutralizar o poder político e social das correntes de pensamento radical, sectárias, não democráticas, que dividem a nação, comprometendo sua coesão e, em consequência, a capacidade de enfrentar desafios internos e externos. E aí tem de 4 a 9, essa até a 3, eu não vou mostrar todas, aí nós vamos para os óbvios. O atavismo patrimonialista, liderança nacional, patrimonialista e fisiológica, nos âmbitos públicos e privados, com tendência à corrupção em todos os seus níveis, que se estende e tende a envolver grande parte da sociedade. Errone a percepção de liberdade, inclusive nas lideranças nacionais, confundida com liberalidade exercida sem responsabilidade, cidadania e espírito cívico. Falência do sistema jurídico que, submisso às mesmas lideranças corrompidas, não garante leis iguais para todos e permite que elas sejam manipuladas por grupos poderosos que legislam para o bem comum, que não legislam para o bem comum e sim para seus interesses, conformando um sistema institucional viciado e ilegítimo. Nós estamos tendo exemplo disso à torta e à direita, inclusive, nesse nosso processo eleitoral. A ideologização nociva dos sistemas de ensino e de cultura com escalões superiores dominados por lideranças ideológicas radicais e sectárias não democráticas, o que colabora para a polarização da nação, enfraquecendo sua capacidade de enfrentar o jogo do poder mundial. Em nenhum momento eu estou dizendo que é de esquerda ou de direita. E aí vai até a número 10. Então, como implementar esse projeto de nação? Vamos lá. O governo atual e os governos vindouros poderão fazer modificações no projeto sem dificuldade por ser uma proposta que aponta rumos gerais sem descer a detalhes pontuais e sem posições inflexíveis. A gente não está descendo na estratégia. É objetivo e claro no que propõe e tem foco no futuro, como exige uma política nacional na busca do desenvolvimento, segurança e bem-estar da nação. A maioria das diretrizes políticas estratégicas correspondem aos objetivos políticos impacta a diferentes ministérios, secretarias de governo e segmentos da sociedade. Cabe aos níveis estratégicos dos ministérios e secretarias ver as diretrizes políticas estratégicas que estão no projeto, os objetivos e ver quais os que lhes competem para elaborar estratégias setoriais a eles alinhadas. Sob a coordenação e orientação de um centro de governo, tem que ter um centro de governo que estaria na SAI para orientar de modo que e coordenar de modo que elas estejam alinhadas com as diretrizes e com o objetivo. Agora, como que vai ser nesse meio do caminho? Compete a eles. Cabe aos níveis estratégicos, ministeriais e secretarias ver as DPEs e objetivos políticos que lhe competem e elaborar estratégias sociais a eles alinhadas sobre a coordenação e orientação do centro de governo. Ao centro de governo, cabe identificar em cada tema os objetivos políticos e diretrizes políticas estratégicas que impactam mais de um ministério e secretaria, de modo a promover o encontro desses órgãos para elaborar um planejamento conjunto para atender aos objetivos e diretrizes políticas estratégicas. Ele vai coordenar, porque tem objetivo que mais de um ministério está orientado para aquele objetivo. Não pode cada um fazer do jeito que quer. Tem que ter alguém que coordene e oriente para que sejam cumpridas as diretrizes e as estratégias vão ao encontro daqueles objetivos e não cada um seguindo a sua vontade. Agora, o como vão fazer, isso é questão deles. Já leio isso aí de cima ou não? Está já. Então, prosseguindo aqui. a gente viu que a SAI deveria ser um órgão nível ministério e que era a SAI que seria encarregada de fazer isso que nós fizemos. Só que a SAI não recebe essa missão. Ela tinha que fazer isso. Ela tinha que ser tipo um ministério do planejamento para ela elaborar a estratégia nacional. Então, na SAI, nível ministério, deveria ter uma divisão encarregada de elaborar cenários prospectivos, como nós fizemos. E, a partir desses cenários, a política nacional, que é o projeto de nação com objetivos e diretrizes. Ela, a SAI, deveria coordenar a participação dos ministérios e da sociedade civil. Na SAI, se você elabora um cenário e não monitore o cenário para ver o que está acontecendo que exija mudar a estratégia e até mesmo, quem sabe, um objetivo, então não adianta. Tem que ter alguém que elabora, depois tem que ter alguém que acompanha o cenário para ver as evoluções do cenário. Ameaças, oportunidades, impopor ações e estratégias. E atualizar esses cenários e a política nacional fruto do acompanhamento. Isso é parte de que seria a obrigação da SAI. O centro de governo na SAI, com representantes de todos os ministérios, ele iria orientar e coordenar e acompanhar as políticas e estratégias setoriais para garantir o seu alinhamento com os objetivos políticos e a diretriz política do projeto. Não impõe a estratégia, ele apenas dá o rumo para a estratégia. O centro de governo iria gerenciar conflitos, porque, como eu falei, alguns objetivos são atingidos por estratégias que são de responsabilidade de mais de um ministério. E aí pode ter conflito entre esses ministérios. Quem vai gerenciar esse conflito deve ser o centro de governo. Gerenciar conflitos entre os ministérios e propor soluções ao decisor. A existência desse centro de governo é uma orientação para os países que querem compor a OCDE. E o Brasil tem essa pretensão e é a orientação da OCDE que os países tenham o centro de governo. E nós estamos colocando esse centro de governo no lugar errado, que é a Casa Civil, que é a coordenação política. Tinha que ser na SAI, que é a coordenação estratégica. E aí, então, por exemplo, uma estratégia alfa que seja em cargo daqueles quatro ministérios. Um ministério vai carregar o peso da estratégia, o peso das ações, o peso dos recursos, etc. Então ele é o gerente daquela estratégia. É mais ou menos o que foi no PEG, viu, General Ronald? Mais ou menos o que foi no PEG. E aí, havendo um conflito, um ministro conflito com o outro é coisa séria. Então aquele centro de governo vai procurar gerenciar aquele conflito, vai propor soluções, não chegando a uma solução, vai levar para o decisor que é o presidente. Aí ele decide. Então a ideia para a implementação do projeto é essa daí. O que o projeto de nação não é? O que disseram que é, mas que não é. Não é um projeto de poder político para bolsonarista manter o poder até 2035. Isso saiu na imprensa. porque o nosso lançamento estava lá o General Mourão, estava presente no lançamento e depois que nós fizemos tudo, até o rapaz do Segundo 7 falou comigo, não é bom botar essa música não. Eu falei, eu vou botar. É aquela, as praias do Brasil em Solara. Vamos botar isso aqui sim. Aí eu sabia que a imprensa não ia gostar, mas vamos assumir. Não é um projeto de poder político para bolsonarista manter o poder até 2035. não tem dono, dono é o país, tem autoria. É autoria dos institutos, SAG, General Vilasboa e Federalista. Três organizações da sociedade civil, portanto, fora do governo. Não foi elaborado por militares. A maioria dos 40 que trabalharam é de civil. Não pretende conservar o poder político em mãos militares. Não coloca os campos de segurança e defesa nacional, os senhores viram ali, nos temas, acima dos campos de desenvolvimento bem-estar e governança do país. Não houve remuneração aos colaboradores, todos foram voluntários. O único pagamento foi a técnicos que fizeram a tabulação da pesquisa, da consulta pública, para a elaboração dos cenários prospectivos. Então, esses técnicos receberam recurso pago pelo Instituto Sagres, que é o dono da metodologia, a maioria dos colaboradores, quase todos, eram do SAC. Porque os outros institutos não tinham organização para fazer esse trabalho. Então, foi o único pagamento e foi o recurso do Instituto Sagres, não veio de nenhuma, nem de órgão meio civil. O projeto não tem o perfil de direita radical, posiciona-se no centro do espectro ideológico. Não confundir centro com centrão partidário, é o que eu sempre digo. Eu sou o cara político-ideologicamente falando, eu sou de centro. Mas, se por acaso eu tiver que pegar em arma para impedir que grancista, marxista ou nazifascista tome o poder, eu vou pegar em arma. Então, eu sou pacífico, eu não sou pacifista. O pacifista leva um tapa na cara e não faz nada, o pacífico reage. Então, o projeto não tem perfil nem de direita radical, posiciona-se no centro do espectro ideológico, não confundir com o centrão partidário. Portanto, não serve para governos de ideologias utópicas e radicais de qualquer natureza. Não há qualquer manifestação de apoio a essa ou aquela ideologia política radical, de direita ou de esquerda. No texto, são sempre colocadas posições contrárias a ideologias radicais de qualquer natureza. Não houve demanda, orientação ou apoio financeiro do governo atual, nem de organizações públicas ou empresas particulares para sua elaboração. Simplesmente, o que o vice-presidente fez foi autorizar a nossa saída aos ministérios para distribuir as consultas e nós, e quem distribuiu foi os ministérios, nós recebemos e-mail de ninguém. Foi totalmente independente do governo, sendo um projeto de Estado. Não constam no projeto manifestações de apoio ao governo atual ou à pessoa do presidente da República. Não existe também nenhuma tomada de posição em apoio a outras lideranças políticas e a nenhum partido para futuras eleições. Não se perguntou aos colaboradores nem aos respondentes da consulta, esses últimos sempre voluntários e não identificados, quais seriam seus candidatos em futuros pleitos ou partidos de suas preferências. o projeto não tem dono, pertence ao país, foi disponibilizado ao governo porque é o único ente capaz de colocar o projeto em execução. É o único ente, não é o ministério que vai fazer, é o governo. Se ele quiser, ele faz, está lá com ele. Ele pode avaliar o projeto, fazer as mudanças que julgar necessárias, inclusive com a nossa colaboração que nos oferecemos de graça para trabalhar. O custo é zero, não é um produto final e acabado, mas é aberto, flexível para evoluir e se adequar às mudanças de cenário, internos e externos, inclusive às mudanças de governo. É valioso também para a sociedade civil. Seus segmentos poderão nele identificar ideias importantes para aperfeiçoar e orientar seus planejamentos. Qualquer segmento civil, qualquer ministério pode pegar aquilo que lhe interessa e tocar para frente. Uma empresa pode pegar alguma coisa que tem ali sobre desenvolvimento, sobre mineração, sobre exportação, industrialização e tocar para frente, extrair do projeto que lhe interessar. O que a gente fez no início? Pegou isso daí no início, antes de começar o projeto. Eu sempre pergunto ao público, alguém não quer um país assim? Se alguém não quiser um país assim, realmente o projeto não interessa. Então, se for levar isso para PT e partidos radicais, eles vão jogar no lixo o projeto. Se levar para um partido com a cruz gamada aqui, também vai jogar no lixo. Então, o que a gente pensa? Qual o Brasil sonhado para 2035? Ser um ator global que participe de acordos regionais e extrarregionais, mas que preserve o máximo de liberdade de ação para garantir seus interesses importantes e vitais. Ser reconhecido no mundo como promotor da paz e dos direitos humanos. Alcançar um alto grau de desenvolvimento e poder nacional que lhe permita garantir a soberania, a exploração responsável do seu patrimônio, a integridade territorial e a projeção externa em áreas de interesse de forma pacífica e a segurança, bem-estar e felicidade para a sociedade como um todo. Constituir uma nação que comungue de valores morais, cívicos e democráticos, que fortaleça a família, a coesão nacional e social. Se no domingo votar errado, pode jogar isso fora, porque não compensação. Se pegar o PT, não é isso aí. Prosseguindo. Então, no ano do bicentenário da independência, em 2022, ninguém mais deve dizer que o Brasil não tem projeto de nação. Tem. É flexível. Mude o que achar que deve mudar. Está lá com o governo. Tem coisa ali que não é eleitoralmente interessante. Por exemplo, ensino superior indenizado para quem tem recurso para pagar. Por que tem que ser de graça para todo mundo? Eu paguei para o meu filho que não conseguiu carreira. Por que tem que ser de graça para todo mundo? Pega a renda familiar. Não. Você não tem renda familiar, teu filho vai ter bolsa. Mas esse aqui que tem, vai pagar. Por que não? Acontece que a maioria dos que vão para a universidade, fizeram escola boa, cursinho bom e passaram, porque o pai tinha dinheiro. E o pobre coitado não entra. não é isso? Então, existe uma parte do projeto de nação, como nós vimos aqui, bem relacionada com a parte de relações externas, segurança nacional, defesa nacional. E eu quis aqui trazer para os senhores aquilo que é muito do interesse do clube militar, já que eu vim do clube militar, explorar alguma coisa do projeto, o que que levou a gente tomar aquela proposta no projeto em termos de defesa nacional. Defesa nacional no projeto de nação. Aquilo que está em vermelho, daqueles 37 projetos, tudo aquilo que está em vermelho tem relação direta com a segurança e a defesa nacional. A nova ordem mundial, o movimento globalista, as ameaças à soberania, a coesão nacional e o sentimento coletivo de pátria, a indústria brasileira. Esse tem relação direta, pode ter, todos eles têm indireta, mas relação bem direta, se nós não tivermos uma indústria nacional com o máximo de autonomia e desenvolvimento científico e tecnológico, a gente não vai ter segurança nacional. Prosseguindo. Ciência, tecnologia e inovação. Integração da Amazônia ao Brasil. A segurança e defesa e projeção do Brasil diante das restrições internacionais nos campos militares, científico e tecnológico. Evolução da inteligência estratégica brasileira, defesa cibernética no Brasil. E até podemos, até poder colocar mais indiretamente a segurança pública, porque hoje em dia a nossa soberania está ameaçada em alguns lugares, como por exemplo no Rio de Janeiro. Quando só um candidato ligado de certa forma ao crime organizado pode subir no morro. Então até a segurança pública podia colocar ali. Mas não é bem defesa nacional. Vamos prosseguir. Nós vivemos num mundo em conflito. Aqueles conflitos estavam lá do outro lado do mundo. E em todos eles, duas ou mais daquelas potências ali estão presentes. Estados Unidos, Reino Unido, que está fora da União Europeia, União Europeia, Japão, a Rússia, China, Índia. E uma chamada, entre aspas, elite financeira global, que é o movimento globalista mundial, que não tem poder militar, não tem território, mas tem recursos econômicos, financeiros, para comprar lideranças e fazer com que algumas potências ajam de acordo com seus interesses. Então, aquele é a FG, elite financeira global. Jorge Soros, JP Morgan e outros aí. Só que a globalização tornou o mundo pequeno. E aqueles conflitos que estavam lá do outro lado do mundo vieram para a África e estão no nosso entorno estratégico, que está ali desenhado para vocês. E aí, o que aconteceu? Aquelas potências que estavam degladiando lá do outro lado do mundo vieram para o nosso entorno estratégico. Algumas já estavam aqui, mas como são civilização cristã ocidental, não tinha tanto problema para o nosso exercício da soberania e nosso entorno estratégico. Agora, com os rivais deles aqui, Rússia e China, e chegando à Índia, que é meio neutra, porque ela tem ligações com os dois lados, esses países com muito maior poder econômico, financeiro, científico, tecnológico, industrial, no nosso entorno estratégico, tem muito mais poder para atrair os nossos vizinhos do que nós. Portanto, se nós entrarmos em um contencioso com eles, nós não podemos contar com a aliança de nossos vizinhos, o que, para nós, tem um significado. Nós temos que ser uma potência o máximo possível autônoma, militar, científico, tecnológico, industrial e até cultural, equilibrada nos cinco campos do poder. Não adianta ser só potência econômica. E o pior, se esses países que estão em nosso entorno, é só ver a história, onde esses países estão se desgradeando no mundo, Europa Oriental, Oriente Médio, Ásia, aonde eles estão brigando entre eles, sobra para todos os condôminos. Então, já que eles estão aqui e vão brigar entre eles, e a Venezuela, dois anos atrás, foi um exemplo, vai sobrar para nós. Mas o pior é se eles não entrarem em conflito entre eles, entrarem em acordo, como fizeram na África, em 1884, o Congresso de Berlim, a desastrosa partilha da África, e fizeram na China, onde, dos anos 1850, 1860, até meados do século passado, a grande parte da China vivia sob um sistema de soberania compartilhada, porque eles entraram em acordo e dividiram os bônus daquelas áreas entre eles, com prejuízo daqueles países. Então, isso é ensinamento da história para nós, que nós temos que ser potência o máximo possível autônoma e equilibrada nos quatro campos do poder. Não adianta ser só potência econômica e a não diplomática e militar. Prosseguindo, projeção do poder na atualidade, a prioridade inicial, se possível, não violar fronteiras jurídicas, são aquelas estabelecidas por tratados, mas existem fronteiras metafísicas, ou seja, eles, tenho que projetar daqui, procuram, em vez de invadir e ocupar e colonizar, como era antigamente, controlar e influenciar sem invadir e ocupar. Mas isso causa e traz para esses países ameaças e problemas. O que é que eles preferem agora? Exercer o controle e influência sobre as riquezas das áreas dos países, etc., sobre o seu sistema de finanças, sobre o seu comércio, inclusive o comércio exterior, as áreas de serviço, quantos serviços públicos estão em mãos estrangeiras no Brasil, setores de incentivo tecnológico dos países e de defesa. Eu não sou contra o capital externo e estrangeiro, não, mas ele tem que obedecer aquilo que for de acordo com os nossos interesses vitais. Então, exercer controle e influência sobre essas áreas através de acordos internacionais. Está aí o TNP que nós assinamos, foi um suicídio geopolítico, controle através de acordos no campo da ciência e tecnologia, declaração universal dos direitos dos povos indígenas, eu vou falar sobre ela aqui com vocês, que o governo de 2007, Lula, assinou e agora, como candidato, disse que, se vier alguma imposição do Conselho de Segurança da ONU sobre questões climáticas, o Brasil tem que aceitar sem passar no Congresso Nacional, isso é um crime de lesa pátria e tem gente que vai votar nele. Acordos internacionais, acordos comerciais. A adesão de um país a um desses acordos que acabam por uma potência exercer controle e influência pode ser por negociação, uma livre opção, porque até mesmo muitos desses acordos são interessantes, não sou contra isso, não. Muitos deles são interessantes. Ou a adesão vai por negociação, ou vai por pressão, coação, tem sanções, ou mesmo agressão. Haja vista Oriente Médio, Síria, Iraque, a antiga Sérvia, haja vista a projeção da China no Mar da China, até os afloramentos rochosos do outro lado do Mar da China, na frente das Filipinas e da Indonésia, que a China transforma em bases aéreo-navais a revelia do direito internacional. Então, a adesão pode ser por aí. Podem afetar a soberania e o patrimônio e a gente não perder um centímetro do território nacional. Os senhores vão ver isso quando eu falar na Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, que o governo brasileiro, em 2007, votou favorável, mas que não passou no Congresso Nacional, portanto, não vale ainda. Mas está lá. Apenas arquivado. Pode afetar a soberania e o patrimônio e a gente não perde um centímetro, mas perde soberania para explorar o patrimônio. O que adianta ter um país riquíssimo se não tem soberania para explorar seu patrimônio? As estratégias hoje estão no estudo das guerras híbridas. O teatro de operações é permanente. É a guerra sem limites daqueles livros dos dois chineses, A guerra, desde o tempo de paz, ela está se desenvolvendo em vários campos do poder e o militar só vai ser acionado no final. Então, o teatro de operações hoje é permanente em todas as expressões do poder e as estratégias muito importantes estão no campo informacional. O controle da narrativa. Nós perdemos o controle da narrativa sobre a questão da Amazônia, no que diz respeito ao indigenismo e ao ambientalismo. Perdemos o controle da narrativa. Temos que recuperar. E ela é muito importante na guerra híbrida, que ela convença a comunidade nacional e internacional. Tem gente no Brasil a favor das ONGs ligadas a potências estrangeiras com interesses de cobiça na Amazônia. E tem gente a favor da atuação dessas ONGs no Brasil. Potências globais. Para exercer aquele controle e influência, o que elas fazem na atual geopolítica, na atuação geopolítica? Tem como interesse vital aquelas potências manter ou ampliar o seu atual status de poder. São as que ditam a agenda global, aquelas potências que eu apresentei. Isso implica um altíssimo consumo de recursos que elas não têm em seus territórios ou precisam manter como reserva estratégica em caso de conflito. Portanto, tem necessidade de acessar esses recursos globalmente. E com isso, para garantir isso, elas acabam ameaçando, na hora que exerce o controle e a influência ameaçam a soberania de outros países. Para atender aquele interesse vital, qual o objetivo que essas potências têm? Exercer influência, controle ou mesmo presença em áreas importantes. Não apenas por seus recursos, mas também pela sua simples posição estratégica. Por que a Inglaterra não larga um rochedo ali de Gibraltar que não nasce uma grama? Não dá um cacauzinho para ela? Mas não larga. Por quê? Porque controla uma passagem do Oceano Atlântico para o Mediterrâneo. Ela não vai devolver aquilo para a Espanha nunca, a não ser que a Espanha tome de volta. Então, não é só pelos recursos das áreas. O Oriente Médio é a área de disputa muito antes da existência do petróleo. Por quê? A importância geoestratégica do Oriente Médio é porque é uma placa de união da Ásia com a África, com a Europa e do Mediterrâneo com o Índico. Portanto, é uma área geoestratégica importante. Não é pelo petróleo, não, porque antes de o petróleo ser usado já era palco de guerras na antiguidade. Então, Crimeia, a Ucrânia entrar na OTAN, a Crimeia com a base ali de Sebastián se não me engano o nome, na mão da OTAN, aqui no meu baixo ventre, ah, não vai mesmo, não interessa se o puto é bonzinho ou malzinho, mas o estadista não ia permitir isso, assim como os Estados Unidos não permitiu mísseis em Cuba. Se a Ucrânia entrar na OTAN, os mísseis vão vir para a Crimeia também. Então, não há diferença entre Putin e Kennedy. É simplesmente assim. Então, qual o objetivo? Exercer influência, controle ou presença em áreas importantes, não só pelos recursos, como pela posição geoestratégica. aí já vamos começar a pensar na Amazônia, vamos começar a pensar no Atlântico Sul, por onde passa 90% do nosso comércio é marítimo. Qual a estratégia que usam? Projetar poder, limitar a projeção de potências rivais ou dificultar e com isso, para fazer isso, impõe barreiras científico-tecnológicas, barreiras políticas, diplomáticas aos países daquela região. Com isso, é com essa sua atuação. Os países que se encontram nas regiões de disputa entre essas potências acabam tendo suas soberanias afetadas. E aí, temos o tema 4. Eu vou falar nele aqui, por isso que eu quero mostrar um tema, são vários. O tema 4 trata de ameaças à soberania e a outros interesses do Brasil em seu entorno estratégico. O tema 32 é um desdobramento desse tema 4. É aquele que fala sobre a imposição de barreiras científico-tecnológicas e industriais ao nosso desenvolvimento militar. E aí, olha o que foi para a pesquisa, aquela consulta pública. Foi aquela incerteza. O impacto sobre a soberania do Brasil da ocorrência de conflitos e interpotências globais em nosso entorno estratégico com foco na América do Sul, Atlântico Sul e Caribe. Soberania e conflitos podem abranger todos os campos do poder, não só o militar. Aí estão as hipóteses. Os conflitos que envolvem interesses importantes de grande potência e do Brasil têm sido resolvidos. Esse início é igual para todas as hipóteses. Então, na hipótese A, tem sido resolvido pacificamente por meio de negociações entre elas, as potências, com a participação do Brasil. E os acordos não têm afetado a soberania e o nosso patrimônio. 32% acharam isso otimista. Eu pensei, está muito bom, não vai ser assim. 32%. A hipótese B, aquele mesmo iniciozinho, costuma escalar. Ali, na primeira hipótese, tem sido resolvido pacificamente. Agora, na hipótese B, não, costuma escalar com o emprego de pressões e ameaças e os acordos, mesmo com a participação do Brasil, têm afetado a soberania sobre o nosso patrimônio. E ali, já 17% acham isso otimista e 20% já está achando mais provável. Tem sido resolvido pacificamente por meio de negociação entre elas com a participação do Brasil, mas os acordos têm afetado apenas parcialmente a soberania sobre o nosso patrimônio. Opa, 22% já está achando isso mais provável. Aí, o início igual, ou seja, os conflitos que envolvem interesses importantes de grandes potências e do Brasil, em virtude do custo de uma escalada, levam as potências a estabelecerem acordos entre si dispensando a participação do Brasil e afetando significativamente a soberania nacional. Olha que a diferença não está grande, não. Olha ali essas três hipóteses centrais e a última, que é sempre se agrava com o uso de pressões e ameaças e ações entre os atores envolvidos, implicando a necessidade de o Brasil buscar aliança. Isso não é bom. Buscar aliança para nos manter a soberania vai vir com preço, mas vocês vão ter que me fazer isso assim. Os Estados Unidos apoiaram a Inglaterra na Segunda Guerra Mundial, tudo parecia gratuito. No final da guerra, as bases aeronavais do Pacífico, que eram da Inglaterra, passaram para os Estados Unidos. Então vai vir o preço, isso não é bom. Se eu tiver que buscar uma aliança para me proteger, não é bom. E está lá 20%. Então, vejam que a hipótese mais provável ficou tudo muito equilibrada. Então não é só pegar a mais provável e jogar com a mais otimista e fazer o mini cenário foco que eu quero para isso aqui. Eu tenho que fazer um estudo detalhado das hipóteses e porque ali está muito equilibrado ao mais provável. Então é um trabalho do cenarista. E é esse trabalho que a gente teve. E aí, com base nisso aí, nós pegamos aquelas três ali do centro e procuramos aproximar, no mini cenário foco, aproximar da mais otimista. O tema, está lá, a incerteza crítica, o impacto sobre a soberania do Brasil, da ocorrência de conflitos entre potências globais e nosso entorno estratégico, com foco na América do Sul, Atlântico Sul e Caribe. Mini cenário foco. Aí eu estou explicando porque isso já não é mais consulta, é o que os senhores vão ver quando acessarem o texto do projeto de nação. Vamos encontrar lá isso assim. Desde 2025, tem havido conflitos interpotências rivais em nosso entorno estratégico, particularmente entre os Estados Unidos e seus aliados versus China e Rússia, com ameaças à soberania nacional, como acontece em qualquer região do mundo onde eles entram em conflito. Pergunta lá para a Bielorrússia, pergunta lá para a Polônia se não estão se preparando. Comprometendo a liderança regional do Brasil. Conflitos e ameaças, eu lembro, não quer dizer que seja só conflito militar. Ainda o mini cenário foco. Por outro lado, a soberania, um dos cinco fundamentos da República Federativa do Brasil, por isso que eu disse lá no início, temos que estar alinhados com a Constituição, revela a situação de um país quando não existe um ator superior em seu território. Ou seja, o ideal é ter grande autonomia em qualquer campo do poder. A história ensina que, por vezes, quando o ônus do conflito possa ser alto, as potências optam por uma negociação pacífica e dê um acordo dividindo os bônus da região de disputa, mesmo à custa dos países condôminos. Era a hipótese D. Nos anos 2020, ciente dos riscos desses conflitos, o Brasil percebeu, isso ainda não percebeu, isso é o que a gente quer, o mini cenário foco é aquilo que a gente quer. Nós vamos ter que desenvolver diretrizes que façam com que a sociedade perceba isso que eu estou dizendo aqui. nos anos 2020, ciente dos riscos desse conflito, percebeu que necessitava desenvolver capacidade de dissuasão extra-regional, a fim de garantir sua soberania e resguardar outros interesses quando da solução de contenciosos em seu entorno estratégico, desenvolver dissuasão não só no campo militar. No entanto, como defesa não se improvisa, a capacidade de dissuasão contra potências globais demora a alcançar um elevado grau de efetividade. até agora não desenvolvemos. Assim, em 2035, nos conflitos que envolvem altos interesses de potências mundiais e do Brasil em nosso entorno estratégico, embora o país participe da solução, tenha encontrado dificuldade para preservar interesses importantes, inclusive a plena soberania para explorar seu patrimônio. Essa é uma realidade que nós vamos enfrentar. Dificilmente nós vamos conseguir, se não tivermos capacidade de dissuasão extra-regional impedir que nós sejamos prejudicados em nossa soberania para explorar o patrimônio. E, às vezes, sem perder um centímetro de território. Vão ver se o Brasil, se passar no Congresso aquela Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas, nós não perdemos um centímetro de território e perdemos soberania para explorar o patrimônio. Isso vão ver mais adiante. Então, o objetivo. Qual é o objetivo que nós colocamos ali? Obter, em alto grau, capacidade de dissuasão extra-regional em nosso entorno estratégico, a fim de preservar interesses nacionais importantes, particularmente a soberania para explorar o nosso patrimônio. Essa dissuasão é em todos os campos do poder, com atenção especial ao campo militar, que é a última razão. Diretrizes. Fortalecer a base industrial de defesa. Conscientizar a sociedade e as lideranças sobre a importância de fortalecer a defesa nacional. Porque se não convencer, não vai ter. É igual lei de mercado. Poder militar é igual lei de mercado. Quem não sente ameaça, quem não vê ameaça, quem não é informado e convencido de que há ameaça, não vai querer botar dinheiro nisso aí. Desenvolveram um sistema conjunto de defesa anti-acesso e negação diária que eu vou mostrar mais adiante, que é algo que eu venho propondo há mais de 10 anos. Ampliar a autonomia nos campos militar, diplomático, científico e tecnológico, industrial e econômico, bem como revitalizar e valorizar as raízes culturais do Brasil. Porque é isso que dá identidade, é isso que dá vontade. E a vontade nacional é parte do poder nacional. Não é só o poder militar e científico e tecnológico. A vontade nacional, olha Israel, é parte do poder nacional. Diretrizes ainda. Fortalecer a capacidade de mobilização nacional diante da evolução dos desafios do ambiente internacional. Mobilização nacional, não apenas militar. Mobilização nacional é mobilização industrial, é mobilização humana, mobilização científica e tecnológica. Isso demora tempo, não é de hoje para amanhã. Se nós quisermos ter capacidade de situação extra-regional, devíamos ter começado há 15 anos atrás. Ou mais. Estamos atrasados. Intensificar ações no campo diplomático buscando equilibrar a influência das potências globais nos países e nosso entorno estratégico. Assumir por meio de serviço diplomático, Itamaraty, papel proativo na busca da cooperação regional para a liderança regional do Brasil. A vanguarda da defesa nacional é a diplomacia, é que primeiro atua no interesse da defesa nacional. E parece que os nossos diplomatas não ou esqueceram disso, porque antigamente sabiam. Integrar a segurança cibernética do setor público, inclusive a defesa cibernética e a do setor privado, é importante como segurança de todos os campos do poder. E aí os óbvios, eu não vou falar aqui, normalmente os óbvios dão origem à diretriz. Mas para ganhar tempo, vamos lá. E agora vamos ver o que que interessa para a nossa defesa, especificamente. Amazônia e Atlântico Sul no projeto de nação. Existe um relatório no Departamento de Defesa dos Estados Unidos em 1996, e os outros que vieram depois repetem mais ou menos a mesma coisa, e se for buscar na França, na Alemanha, na Inglaterra, todos dizem mais ou menos a mesma coisa. O relatório do Departamento de Defesa dos Estados Unidos de 1996. Me digam se isso que está escrito já não é uma ameaça potencial. Precisa dizer que tem ameaça? Está aí. Está aí a ameaça potencial. Preciso convencer alguém? Bom, mas se tem gente que não se converse, que é alguém que é condenado três vezes, em três instâncias, por unanimidade, por corrupção que cometeu no governo, e ainda tem gente que vota nele. É difícil simplesmente lendo isso aí convencer a sociedade. Então tem que ter a participação de quem? Dos militares. A nossa Amazônia Azul, área importante para esporte, turismo, ecreio, tráfego marítimo, recursos energéticos incomensuráveis, biodiversidade, recursos minerais, recursos vivos, pesquisa científica, segurança e preservação da vida no mar. Está aí a nossa zona econômica exclusiva no azul claro e a plataforma continental no azul escuro. A área, além da plataforma continental reivindicada na ONU, e o Brasil já decretou que essa área é nossa, mas a ONU ainda não deu aval. Isso tudo diz respeito à nossa segurança e defesa, e está no projeto de nação, dentro daqueles temas estratégicos. E na Amazônia? Olha ali, acima daquela linha azul, olha como é que está a nossa calha norte. Tudo aquilo ali é terra indígena e unidade de conservação, muitas delas no Brasil e no país vizinho. Portanto, por serem mais de um país no Brasil e no país vizinho, vem a pressão internacional para uma gestão compartilhada, já que tem etnias indígenas brasileiras de um lado e etnias indígenas, a mesma etnia indígena do outro lado, na Venezuela. Aí vem a pressão internacional para a gestão compartilhada. 30% do território nacional é unidade de conservação ou terra indígena. Isso tudo aí foi conseguido por pressões políticas, sociais e econômicas, nenhuma pressão militar. Então, de que adianta ser potência militar se nós não temos lideranças políticas que conservem os interesses do país diante de pressões internacionais? Foi sessão voluntária de soberania, porque agora o governo quer fazer um projeto em terra indígena e essa comunidade internacional toda grita e aqui dentro tem gente que defende os interesses dessas potências globais. O que é a soberania? Perdemos soberania e não perdemos o sentimento de território. O nosso problema na Amazônia agora não é manter a soberania, não, é recuperar a soberania, porque a total já perdemos. Na faixa de fronteiras exigindo gestão compartilhada. Isso vem através de uma estratégia de ações sucessivas que começou em 1991 com o governo Collor, que por pressões internacionais, porque senão iam boicotar a Rio, a Eco 92 no Rio de Janeiro, demarcou a reserva indígena Anomami. Para 10 mil índios, um território maior que Portugal. Então, aí através de uma estratégia de ações sucessivas, transformaram a Calha Norte naquilo que está lá. E aí, depois, olha o que eu digo, um erro estratégico cometido em 1991, sabe o que aconteceu em 2015? Vem o governo da Colômbia, muito ligado aos Estados Unidos, e tem a ideia brilhante de um corredor triplo-triplo-ar. Andes, Atlântico, Andes, Amazônia e Atlântico, sendo que 67% do corredor é em terra brasileira, 30 e poucos por cento na Colômbia e 4% na Venezuela. Querem que isso seja estabelecido através de um acordo internacional. Se o Brasil assinar isso, um corredor ecológico, se o Brasil assinar isso, ele nunca mais faz nada na Calha Norte. E vem o candidato Lula e diz que as decisões tomadas no Conselho de Segurança da ONU e em órgãos de governança global têm que ser admitidas no Brasil sem passar no Congresso. Isso é um crime de lesa pátria. E aí, há, não há pressão internacional. Quando ele decidiu demarcar a reserva indígena Raposa Serra do Sol em terras contínuas, a liderança política de Roraima, com o senador Mozarildo Cavalcante à frente, foi a ele protestar numa audiência. E isso está no discurso do senador no Congresso Nacional. Está ali. O discurso dele está escrito lá. Chegou para o presidente e o presidente Lula falou. Reconheceu que estava sendo pressionado pela USP. Olha a quinta coluna aí, ligada à ONG. OEA e ONGs europeias. ONGs europeias. ONGs europeias são sustentadas por quem? E aí, vem essa ideia do corredor AAA. Trinta anos de estratégias de ações sucessivas. Um erro cometido lá atrás. Parece que não é nada. Não, demarcou a reserva em Anomami, olha o que aconteceu depois. O tempo estratégico não se conta ano a ano. Se conta por décadas. E aí, não ficou só nisso, não. O indígena nunca foi ameaça. Ele é o instrumento da ameaça. O índio tem sua terra, então, se tiver algum projeto na terra indígena, já que ele tem a posse da terra, ele não é o dono, mas tem a posse, tem uma... A terra é da União. Se a União vai desenvolver um projeto em terra indígena, então, o indígena vai participar da direção do projeto e vai ter voz decisiva nas iniciativas do projeto, de modo que a sua comunidade, não é a nação, a sua comunidade tenha um ganho muito bom para o seu bem-estar. não existe povo indígena, existe povo brasileiro de etnia indígena e não existe nação indígena, existe comunidade indígena. Vamos parar com a história de povo indígena e nação indígena. Ele nunca foi ameaça, ele é o instrumento da ameaça. E aí vem a Declaração Universal dos Direitos dos Povos Indígenas na ONU em 2007, com voto favorável no Brasil, defendido por Celso Amorim, que era o chanceler, que Deus queira, não volte. Olha o que está nessa declaração, que em suas terras o indígena tem direito a autogoverno e livre determinação de sua condição política. Que história é essa? Livre determinação de sua condição política, troço vago, pelo entendimento de quem tem cobiça na Amazônia é um. Instituições políticas e sistemas jurídicos próprios, isso é mais autonomia que o Estado da Federação, dentro dos Estados da Federação, são 608 terras indígenas, pertencer a uma comunidade ou nação indígena, ninguém fala comunidade, todo mundo fala nação, vetar atividades militares em terras indígenas, na faixa de fronteira, e o Brasil votou favorável a isso, recusar medidas legislativas e administrativas, e também, aí não está, a etnia indígena brasileira, que é a Anomami, se tem etnia indígena na Anomami do outro lado, fazer acordo internacional, sem passar no Congresso. Só que essa declaração está arquivada no Senado, mas apenas arquivada. E quando um candidato diz que aquilo que é definido em fóruns internacionais deve ser admitido sem passar no Congresso, esse candidato é um traidor da pata. Eu já escrevi isso, já falei isso em vários lugares. Mas isso tem que ser repercutido, meu Deus do céu. Eu não sou bolsonarista nem anti-bolsonarista. Eu não defendo homens, eu defendo as minhas crenças, meus ideais, que são aqueles que me foram trazidos por minha família e o meu exército. A minha lealdade é com a pátria, não é com homens. Mas eu vejo, na situação atual do país, nós só temos um caminho. O outro é o caos. Eu já estou muito velho para viver caos. Então, são 608 terras indígenas. Aí vem os que defendem e dizem assim, não, mas o artigo 46 diz que nenhum dos artigos dessa declaração poderá ser usado para afrontar a unidade política de um país. Falou em unidade política, mas não falou em soberania. Sim, porque quem já aceitou tudo aquilo ali abdicou da soberania de explorar o seu patrimônio. O que adianta eu ter a posse do território se eu não posso explorar o meu patrimônio ali? E é o interesse internacional, não é que a gente perca a soberania e eles ocupem, simplesmente que eles explorem ao seu bel prazer ou trazendo o melhor para si e o que sobrar para nós. Só que esses que defendem essa declaração, o voto brasileiro, omitem o artigo 42 que diz o seguinte, as Nações Unidas, seus órgãos, opa, seus órgãos, um dos órgãos é o Conselho de Segurança que pode decretar intervenção. Então, as Nações Unidas, seus órgãos, os estados e o escritório, não sei o que, de indígena da ONU farão o que for necessário para o cumprimento dos artigos dessa declaração. E um dos órgãos da ONU, que é o Conselho de Segurança, ele decreta intervenção. Então, se uma comunidade indígena disser que não está sendo atendida naquilo que a declaração lhes aprovou, eles não estão nem querendo saber se o Congresso brasileiro aprovou, não. o governo votou a favor, o direito é filho do poder, eles usam qualquer argumento e vão no artigo 42 e decretam uma intervenção aqui. Pois bem, Programa Nacional de Direitos Humanos 3, 2009, governo Lula, diz o seguinte, tornar constitucionais os instrumentos internacionais de direitos humanos ainda não ratificados no Congresso. Esse é um instrumento internacional de direitos humanos não ratificado no Congresso, pois o Programa Nacional de Direitos Humanos 3 diz que é para tornar constitucional. É um crime, mas a gente tem que dizer que é crime. Povo, para mim não é povo, é povo brasileiro de etnia tal. Povo, que tem o território, que é chamado de nação, onde tem instituições políticas e sistemas jurídicos próprios, isso é Estado-nação dentro do Estado brasileiro. Prosseguindo. E aí vamos ver quais são os parâmetros para a concepção da defesa nacional que norteou o nosso trabalho e que eu tenho sempre apresentado em todas as palestras que eu faço. Para nós planejarmos a nossa defesa, a nossa segurança, eu quero dizer o seguinte, nós temos estratégia, política nacional de defesa desde 1996, estratégia nacional de defesa desde 2008, que vem sendo atualizada de 4 em 4 anos. No entanto, a política militar de defesa e a estratégia militar de defesa, não é nacional, a militar, é ali que você levanta as áreas de defesa, as ameaças, as hipóteses de emprego. Ali que você levanta e não se atualiza desde 2005. E está lá, área estratégica prioritária, a Amazônia. A Amazônia não é uma área estratégica, é um continente, a Amazônia tem áreas estratégicas, eu vou falar aqui. Então, o que deve nortear o nosso planejamento de defesa, a nossa estratégia militar de defesa que não é atualizada? Quais os interesses vitais mais importantes do Brasil? Em termos de recursos, em termos de atividades, em termos de temas da agenda global que nos afetem à soberania. Estão lá, na ONU. Quais são cobiçados por potências alienígenas? Em que áreas estratégicas nacionais incidem esses interesses? E aí nós estamos fazendo o estudo. que países têm esses interesses como vitais importantes? Qual o poder nacional que tem em relação ao brasileiro? Que países têm capacidade para um conflito armado com o Brasil? A Namíbia? A Hungria? Não, são esses aqui. É contra eles que eu tenho que ter capacidade de sozão estratégica. Não contra o Uruguai, porque eu já tenho. Não contra a Hungria, porque não vai vir aqui. mas esses podem vir ou em coalizão ou individualmente alguns. Que países têm capacidade para um conflito armado com o Brasil? Quem vai levantar isso? Inteligência estratégica, diplomática e militar. Que ações indiretas eles podem pregar em termos de dissuasão, pressão, coação, sanções, guerra híbrida, guerra cibernética, guerra psicológica, guerra informacional que nós já estamos sofrendo dela? Que ações diretas e que poder militar eles poderiam empregar para chegar aqui? A Itália? Pode chegar aqui e fazer uma cosquinha e vai ter que sair, não vai ficar aqui. Mas se ela vier junto com França e Alemanha, ou França e Inglaterra, ou Estados Unidos, aí ela fica. Por onde poderiam acessar essas áreas estratégicas e quais as vulnerabilidades da defesa nacional a eliminar? E aí nós vamos ver quais seriam, isso é a minha maneira de ver que fui coordenador do projeto. Sub-áreas prioritárias de defesa, uma invasão profunda do Brasil é tremendamente improvável. O Brasil é um país baleia, como é a Rússia, como é a China, dificilmente vão conquistar o Brasil, chegar em Brasília, ocupar o Brasil, etc. Está a Ucrânia, olha o problema que está. A dificuldade. No Iraque, no Afeganistão, imaginem no Brasil. Então uma invasão profunda é improvável. No entanto, olha aquelas áreas que eu demarquei ali, por que eu botei aquela pontilhada no Caribe? Porque várias ilhas do Caribe são possessões de países da OTAN. E a OTAN tem países que tem cobiça na Amazônia e ali pode se montar uma operação sobre o Brasil. Por isso que eu coloquei a fora do nosso território, mas eu coloquei. Então ali estão, aquelas setas, é porque 90% do nosso comércio é marítimo. Se alguém quiser impedir o nosso comércio marítimo, nós temos que ter marinha para proteger os comboios de navios para levar o nosso comércio. e ali estão as nossas áreas prioritárias. Roraima, Foz do Rio Amazônia, saliente nordestino, porque qualquer conflito no Atlântico vai afetar o nosso comércio marítimo. O núcleo do poder, núcleo central, ali também está a bacia petrolífera de campo. Se bloquear a bacia petrolífera de campo, não vai uma gota de petróleo para o litoral, o Brasil para. E ali no... a Foz do Prato. A fronteira oeste não é para ser abandonada, não, mas não é a prioridade. É plano B. Pode ser prioridade para a parte de segurança pública e ilícitos transnacionais, eu vou explicar por quê. Vamos lá. Quais as ameaças? Como eu falei, invasão profunda, ocupar o Brasil, invadir a Amazônia, ocupar a Amazônia inteira, internacionalizar a Amazônia por uma invasão, não precisa. As ameaças seriam bloqueio ou ocupação temporária de uma daquelas sub-áreas. Vamos lá para a Amazônia? Ocupar temporariamente Roraima ou bloquear ou ocupar temporariamente a Foz do Rio Amazônia. Bloqueou, ocupou, temporariamente, por quê? Eu saio daqui, desde que vocês assinem esse acordo aqui em que vocês, para explorar o seu patrimônio na Amazônia, vão ter que seguir essas normas aqui de modo que grande parte do bônus vá para ele e a gente fique com a menor parte dos bônus, sem perder um centímetro de território, simplesmente um acordo. Então, as áreas seriam Roraima, Foz do Amazonas, Saliente Nordestino, Bacia Petrolífera de Campos e Núcleo Central, Bacia do Prado. Bloqueio e ocupação temporária de uma área dessas. Bloqueio das rotas oceânicas do nosso comércio. Danos ao núcleo de poder, centros econômicos e infraestrutura. Uma força-tarefa aeronaval ameaçando as nossas infraestruturas aqui de poder, no centro de poder do país. Sem precisar nem invadir. Ataque cibernético paralisando nossos sistemas críticos, inclusive de finanças, transmissão de energia, etc. Prosseguindo. Propósito, não é para ficar, é ocupação temporária. Ocupou a Foz do Amazonas, ocupou a Foz do Amazonas, Manaus para. Manaus para, porque não recebe condições, não vai ter condições de sobreviver. e aí impõe, eu saio daqui, vou deixar uma base aqui, vocês não perdem um centímetro de território, mas vamos assinar esse acordo aqui, de modo que a exploração dos recursos vai ser essa. Precisa internacionalizar a Amazônia, é uma forma de internacionalizar a Amazônia, mas não vai ser por uma invasão na Amazônia. Aquela área central da Amazônia ali, é uma área tremendamente passiva, é uma área tremendamente passiva, ninguém vai brigar por árvore, nem por margem de rio, e sim por pontos estratégicos na Amazônia. E aí, essas ameaças à Amazônia viriam pelo Pacífico, lá saindo da Califórnia, ou vindo lá da Ásia, tendo que ter o aval de países hispânicos, Colômbia, Peru, Bolívia, para atravessar os Andes, uma logística tremenda, e chegar em áreas periféricas do Brasil. Pela Colômbia, não entra nenhuma estrada no Brasil, entra o rio, e montar uma operação toda em cima do rio Amazonas e canalizar demais a operação e ficar naquela selva sujeita a ataques constantes, é muito difícil. Vai ficar guerreando ali na fronteira da Colômbia durante 20 anos e vai acabar saindo. Traz um desgaste muito grande para nós e para eles. O Peru, só tem uma estrada que entra no Brasil, que vem do Porto de Ilo, que fomos nós que construímos para exportar soja. Vai ter que atravessar os Andes, ficar canalizado em cima de uma rodovia tremendamente difícil, cheia de curvas, para chegar em uma área periférica e ficar ali combatendo o nosso combatente de selva, que é um dos melhores do mundo, anos a fio, sem chegar em uma posição como é a Foz do Rio Amazônia. Bloqueia, Manaus está paralisado. Vamos sair daqui assim nesse acordo. Roraima, a Guiana é um país que não tem condições de manter a neutralidade se for pressionada por uma coalizão, de modo a que permita passar a coalizão por dentro da Guiana, ela já é ligada a uma potência da ONU, e se essa coalizão chegar na fronteira de Roraima com a Guiana, lança uma operação aeromóvel, aeroterrestre, lá no sul de Roraima, bloqueia a BR-174 e Roraima está isolada. E aí, faz a mesma coisa que faria na Foz. Saímos daqui, deixamos uma base, e vocês assinem esse acordo, não perde um centímetro de território, mas a desmoralização está ali. Perder soberania para explorar seu patrimônio. É moeda de troca para impor interesse, isso é soberania limitada. A fronteira oeste é plano B, não é que eu vou abandonar, é plano B, estou dizendo a prioridade, porque eu não acho que vai vir lá da Ásia para chegar aqui, ou vai vir da Califórnia, quando o comando sul dos Estados Unidos, a quarta frota, estão na Flórida. O Caribe tem bases para montar essa operação. A Venezuela é mais difícil de aceitar uma imposição dessa, mas a Goiânia não. E outra coisa, a OTAN está ali, a França está ali, departamento ultramarino francês, não é colônia francesa, é a França. Então, a OTAN está do nosso, é nossa vizinha. E aí, o que a gente propõe? Que está no projeto de nação, e não é invenção nossa. A China fez isso, eu li em 2012, e a situação dela é semelhante ao que pode acontecer com o Brasil. Então, aquela história, na natureza nada se cria, tudo se copia, eu tive essa ideia aí já há 10 anos atrás, mais ou menos. O que aconteceu? Conflito China-Taiwan, 1996, 97. Aí a China, para se impor, lançava mísseis ao largo de Taiwan. Estados Unidos mobilizou duas forças-tarefas aeronavais, com base em porta-aviões, navios de escolta, atravessou, chegou até o estreito ali. A China recuou e se sentiu desmoralizado, decidiu então que isso não poderia mais acontecer, desenvolveu um sistema de defesa, anti-acesso e negação diária, com base em mísseis balísticos e mísseis cruzeiros de longo alcance, chegou até Guam, que é a base mais avançada dos Estados Unidos, passa a estar com o Japão, se quiser, com defesa antiaérea, de longo alcance, e tropas de grande mobilidade para defesa territorial. Então, desenvolveram esse sistema de mísseis balísticos antinavios lançados de plataformas terrestres, móveis, aéreas e navais, defesa antiaérea e artilharia de longo alcance. E aí, o que é que eu vejo? O Brasil teria que ter um sistema conjunto, que não é só exército, um sistema conjunto de defesa antiacesso e negação diária. Isso daria dissuasão extra-regional ao Brasil, pelo menos parcial, mas, digamos assim, mais ou menos crível, que poderia causar elevadas baixas antes do choque de forças terrestres, enfraquecendo o apoio interno, internacional e inimigo. Agora, imaginem aqui. Eu disse que as áreas estratégicas prioritárias para a nossa defesa estão no Atlântico, porque as ameaças viriam pelo Atlântico. Isso, para vir, tem que ser uma força-tarefa aeronaval, porta-aviões, navios de desembarque de tropas. Esse nosso sistema, com mísseis de cruzeiro antinavio, lançados de plataformas móveis, terrestres, aéreas e navais, teriam que atacar essa força-tarefa aeronaval ainda lá no oceano. Não é para atacar só o porta-aviões, não. Se vieram seis navios de transporte de tropa, cada um com dois mil homens, se eu puséssemos três no mar, afundar, são seis mil homens no mar. Isso, o outro país, sabendo que a gente tem condições de fazer, isso é dissuasão. Não é total, como seria nuclear, mas é dissuasão. Então, nós temos que desenvolver esse sistema. Esse sistema, nós temos que ter o cuidado. Esse sistema tem que ter capacidade de, com guerra eletrônica e guerra cibernética, atuar sobre o sistema de busca de alvos do inimigo, porque eles vão estar procurando as nossas bases de lançamento, nossos navios, aviões e bases terrestres. Mas eu fico imaginando, para defender a plataforma petrolífera de campo, lá na Serra do Mar, em nichos enterrados para lançamento de mísseis. Fico imaginando isso aí. E ali está o nosso sistema, qual seria? Plano B, lá na fronteira oeste. E aí, esse sistema conjunto teria subsistemas, que seriam de guerra cibernética, o de defesa antiaérea, o de monitoramento, controle, que são os nossos SISFRON, SISGAIS e SISW, sistema de mísseis balísticos antinavios e forças conjuntas de emprego estratégico, até para projeção de poder fora do Brasil, e de emprego regional para deslocamento dentro dos nossos territórios. E seriam completadas por mobilização. Para isso, nós temos que ter mobilização, maior autonomia industrial, científico e tecnológico, que não se consegue da noite para o dia. Por isso que eu falo isso há 10 anos, desde 2012. Se nós já tivéssemos começado há 10 anos atrás, talvez já tivéssemos alguma coisa. Mas ou coisa difícil de entrar na cabeça das pessoas. Prosseguindo. Esse sistema de defesa antiacesso e negação diária, as capacidades do sistema seriam vigilância, monitoramento e controle, nossos sistemas que estão na Estratégia Nacional de Defesa. Letalidade, guerra cibernética, sistema de defesa antiaéreo, sistema de mísseis balísticos e cruzeiro e as forças terrestres, navais e aéreas com grande mobilidade para atuar em qualquer ponto ameaçado, adaptabilidade para todos os tipos de terreno, sustentabilidade, que é a logística, e proteção, que é a proteção da infraestrutura do país, de telecomunicações, de telesportes, etc. Isso não pode ser da noite para o dia. Bom, mas a gente já fala isso há 10 anos. E aí apareceu na Estratégia Nacional de Defesa que tem que desenvolver esse NQD. O Exército desenvolve com a Vibras um míssel, a Marinha desenvolve outro, a Aeronáutica desenvolve outro. Uma tem o sistema, que é o CIS-GAAS, outra tem o CIS-FRON, quando já tinha o CIS-DABRA. Por que não investiu no CIS-DABRA? A dispersão de esforço, cada uma tem um fuzil, e aí existem capacidades que estão fora do sistema, que seria a capacidade prospectiva, é aquilo que eu digo que a SAI deveria fazer e que nós fizemos. Inteligência estratégica, isso já tem, para elaborar e monitorar cenários, levantando possíveis conflitos e já propondo ações e estratégias para fazer face, e também as oportunidades que aparecessem no cenário. E a mobilização, que é para completar a força, porque não dá para ter todas, o que a gente pode ter é umas três brigadas de pronto-emprego. As outras teriam que ser por mobilização. A Inglaterra e a França não têm dez brigadas de pronto-emprego, elas têm dez brigadas operacionais, mas são umas duas ou três de pronto-emprego. principais fatores de dissuasão, capacidade de guerra cibernética, defesa antiaérea, mísseis antinaví de longo alcance, lançados de plataformas naquela, e mísseis balísticos. Importante também, esse sistema, ter capacidade de neutralizar os sistemas de busca de alvo, guerra eletrônica e guerra cibernética do oponente. Isso só pode ser para um país que está pensando em se defender. Para ter essa dissuasão, eu tenho que reduzir o hiato de poder que eu tenho com essas potências. não precisa ser igual, vou mostrar daqui a pouco. Para isso, eu tenho que ter mobilização industrial, científico, tecnológico e militar com grande autonomia. Como defesa não se improvisa, para reduzir esse ato, precisa de uns 15 ou 20 anos para o Brasil superar a sua fraqueza militar. Mas isso a gente já vem falando desde 2012. E aí, qual o funcionamento desse sistema em operações? Houve um conflito, está começando um conflito, o nosso subsistema de guerra cibernética, antes do choque, já está, promovendo danos e insegurança à infraestrutura, dentro do território inimigo, ao seu sistema de comando e controle, de aquisição e busca de alvos, quando eles estiverem se aproximando. Prosseguindo. Eles ainda não chegaram, estão se aproximando. Esse nosso subsistema de vigilância, monitoramento e controle, diz, a força-tarefa está vindo por aqui, ela tem tal composição, tal situação. E aí, começa a atuar, os nossos subsistemas de missa e defesa antiaérea, começam a atuar para impedir os vetores aéreos, desgastar e neutralizar aquela força naval oponente, impedindo o seu acesso aos limites nacionais e protegendo, aqui dentro do Brasil, a nossa infraestrutura de telecomunicações, hidrelétricas, etc. E as nossas forças conjuntas de pronto emprego já vão se deslocando para a região de possível ameaça. isso daí tinha que surgir, porque tem que atualizar a estratégia militar de defesa. Se atualizar, vão chegar a essas conclusões aí, só que está desde 2005 que está lá. Área prioritária, Amazônia, Brasil sem Amazônia, mas não diz o que tem que fazer. Não levanta ameaça, vai levantar ameaça, vai esperar aparecer ameaça, só pode nos ameaçar quem tem força para isso. E quem é que tem força para isso? É a Hungria? Está claro quem tem. Esse livro aí, antigamente dava para baixar direto, download gratuito ali. Então tem quatro capítulos desse livro, são 12, e esses quatro capítulos são meus. Eu vou falar sobre o cenário de conflito no Brasil, um cenário de conflito no Atlântico Sul, um cenário de conflito na Amazônia. Quem é que pode nos ameaçar? Durante os 20, 30 anos, ninguém vai nos ameaçar se os Estados Unidos não deixar. Porque nós estamos na área de maior interesse de sua segurança. Agora, se ele concordar, se ele der o aval, qualquer um de seus aliados pode vir fazer se montarem uma coalizão. Mas não é para invadir o Brasil e conquistar Brasília. É aquilo que eu falei para vocês, bloqueio temporário, etc., etc. E aí, nesse livro, no capítulo 10, eu tenho um cenário de conflito no Atlântico Sul e na Amazônia. Eis uma hipótese de conflito no Atlântico Sul, com reflexo para o Brasil. É o capítulo 10. Eu imagino que em 2040, mas parece que a coisa já está começando a acontecer. Os Estados Unidos e seus aliados num conflito com a China na Bacia Atlântica, ali entre o Brasil e a... Sim, eu falei, para eu ter capacidade de suazão extra-regional, eu não preciso ser igual. Então, o Brasil pega como parâmetro, por exemplo, França, 200 caças tipo... O deles é o Rafale, o nosso é o Grito. 200 caças tipo Rafale. 10 submarinos nucleares, 4 lançam míssil, os outros lançam torpedos. E umas 10 brigadas. Inglaterra, mais ou menos, a mesma coisa. Então, eu tenho que olhar assim, o que é que eu posso ter para eu ter capacidade de suazão contra esse país? Preciso ser igual? Não. Eu preciso ter capacidade de causar um dano grave. Aí eu dou como seguinte exemplo. Me põe aqui para lutar com o Mike Tyson, caso, eu apanho, vou morrer. Mas me dá um revolvinho 22, que ele vai pensar duas vezes. É isso que é de suazão extra-regional. Capacidade de um dano grave. E aí, imagine o senhor. Pré-condições desse conflito. Os Estados Unidos têm grande dependência de recursos e têm dificuldade de obtê-los no Oriente Médio e na Ásia Central. Estão enfraquecidos desde as crises de 2008 e outros. Eu lembro que isso é uma análise de um cenário de conflito. É uma análise de um cenário de conflito. A China tem poder político, econômico, militar, científico e tecnológico. Tem paz interna. Tem dependência de recursos, portanto, precisa se projetar. E suas forças armadas têm capacidade de projeção. Recebe apoio de alguns países africanos, da Rússia, do Irã e do Paquistão, para seu suprimento estratégico. Causa do conflito. Disputa entre Estados Unidos e China no Atlântico Sul. Angola oferece uma base militar para a China, já que Angola tem forte relação econômica com a China. Isso é cenário. Estados Unidos declara que não vai permitir força armada chinesa permanente na região. Os atores principais desse conflito, Estados Unidos, China e Angola. Secundário, Brasil e outros países da África Ocidental. O objetivo do Brasil, manter a segurança de suas rotas de navegação, que vão ser ameaçadas no conflito, garantir o fluxo de petróleo para o nosso continente, manter a soberania na plataforma continental, zona econômica exclusiva, ilhas oceânicas e litoral. E manter a autonomia comercial. Esses são imediatos. E de longo prazo, respeito e relevância mundial. Então, aí são os objetivos do Brasil. Opções do Brasil. Manter a neutralidade no conflito. É o ideal. Mas para isso, precisa ter poder militar para garantir a neutralidade. Alinhar-se aos Estados Unidos. Menos mal. Alinhar-se à China. O pior. Porque nós somos civilização cristã ocidental. Depois é outro caso para a gente discutir. Combinar idealismo pragmático com realismo ético. Objetivo dos oponentes. Estados Unidos, manter a preeminência no hemisfério ocidental e limitar a projeção chinesa no Atlântico Sul e garantir o acesso a recursos na África e no Brasil. Vão pressionar o Brasil para parar de se comercializar com a China. E a China vai pressionar o Brasil para parar de se comercializar com os Estados Unidos durante aquele conflito. China. Estabelecer uma cunha estratégica militar no Atlântico e ampliá-la no futuro. Aliviar a pressão na Ásia, Pacífico e Índico. Ter acesso a recursos e aumentar a sua projeção política e econômica na região. Variável alfa desse conflito. O Brasil tem baixo perfil de dissuasão militar. Fica difícil garantir os nossos objetivos e para manter a neutralidade terá que entrar em conflitos e vai ter uma derrota com altos custos. Variável brava. O Brasil desenvolveu aquele sistema conjunto de defesa anti-acerto. Tem capacidade de dar segurança à sua navegação e de manter o fluxo de petróleo para o continente. tem condições de reagir a bloqueios contra esse nosso interesse. E se, por acaso, ou o China ou os Estados Unidos os ameaçarem, vão ter um alto grau de danos que as nossas forças poderão causar. E o outro, o coronel Ivan Cosme, me permite mais quantos minutos? Zero. Eu posso terminar aqui, e tem outro conflito que é a hipótese na Amazônia. Não, mas a gente pode... Eu vou deixar aqui, depois dá uma olhada. Eu vou deixar aqui, não vou sacrificar vocês. Então, meus senhores, eu... Isso aqui é a questão lá na Amazônia. A conclusão disso aqui é o seguinte. A questão da Amazônia é muito mais geopolítica, econômica e social do que militar. Não adianta a gente ser potência militar, porque qualquer uma dessas hipóteses, se nós não mudarmos para uma hipótese de ocorrência B, aquela é a segunda, ou seja, não mudarmos a nossa forma de atuar na Amazônia, a nossa força política para manter nosso interesse na Amazônia, não adianta ser potência militar, que vai dar com os burros nada. O problema da Amazônia é muito mais geopolítico no campo econômico e social do que no militar. E aí nós concluímos, então, a nossa apresentação. Eu vou deixar a palestra aí, podem pegar, e lembrar que, simplesmente, é o que diz Sun Tzu. A arte da guerra nos ensina a confiar, não na probabilidade do inimigo não vir, mas em nossa prontidão para enfrentá-lo. Porque defesa não se improvisa, tem que ser pronta. Não na eventualidade dele não atacar, mas antes no fato de tornarmos nossa posição inexpugnável. Então, com isso, eu concluo a minha apresentação e fico à disposição aí do Ivan Corme para dar o encerramento. Infelizmente, devia antes do adiantado da hora, nós vamos ter que suspender os debates. Eu vou convidar o nosso presidente para fazer o encerramento. Arataca gosta muito de caos. Eu conheci nossa amiga, a primeira oficiala do Exército, índia de pai e mãe, Silvia, ela é da tribo Uaijampi. Hoje é secretária, ocupou o cargo lá em Brasília, casada com o coronel do Exército, coronel Alencar. A Silvia disse... E eleita deputada. Eleita deputada. A Silvia disse numa palestra na escola de guerra, na ESG, Escola Superior de Guerra, num programa de atualização da mulher, o PAN, que o índio não quer andar nu, com arco e flecha, caçando, morando numa oca, com carrapato, mocego, mosquito. Ele quer as melhorias do homem branco. Ela chama homem não índio. Sem perder a sua cultura. O índio caçando nu e pescando só interessa aqueles órgãos que vivem disso. O índio não quer viver isolado. Deputada federal, não é isso, Rocha? É deputada federal. Deputada federal. E, com certeza, vai fazer muito pela nossa Amazônia indiretamente. Meu amigo, general Rocha Paiva, esse míssil de cultura que você nos proporcionou, essa aula de um Brasil em 2035, eu vejo a necessidade, eu de forma leiga, de, na SAI, ter alguém que palmilhe o projeto de Brasil 2035 e oriente a equipe da SAI, porque tudo isso que foi levantado por profissionais, por especialistas de várias áreas, por leigos que foram consultados, se não tiver alguém que faça esse meio de campo, essa ponte, morre na SAI. Morre na SAI. Agradeço o sensibilizado, a presença de todos, esse banho de cultura do nosso palestrante, general Rocha Paiva, e, como não poderia deixar de ser, uma pequena motivação, lembrança, que materializa a estada do general Rocha Paiva. Peço uma calorosa salva de palmas. Aplausos. Contra-atacar aqui, eu quero deixar aqui nas suas mãos o projeto de nação, aqui tem o pendrive com o projeto de vida, e está à disposição aí a palestra também, pode estar aí para vocês. Eu agradeço a acolhida, a recepção, agradeço o diploma, e dizer que a gente não pode desistir do Brasil, né? A gente não... O compromisso que a gente fez de dedicar-se inteiramente ao serviço da pátria, cuja honra, integridade, instituições, defenderia o sacrifício da própria vida, esse a gente não passa para a reserva, não é reformar, nem vira veterano. Esse é para o resto da vida, enquanto a gente tiver força, e o Exército fizer o meu trabalho, ele vai ter com muita satisfação, sem nenhuma remuneração. E aí